Boa noite, queridos irmãos em Cristo Jesus, é chegada a hora dos manjares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, aqui está a serigrafia. Ouvidos abertos e mente fresca para ouvir a boa nova. Hoje eu trago uma boa alma. Eu tenho a certeza que o povo que já achou a verdade, glória a Deus, não busca mensagens polêmicas, mensagens motivacionais, ou então, como esse, temas polêmicos. Ok, isso que eu queria dizer, como esse que está aqui, a queda da Igreja Universal. Você não imagina, aqueles que só andam à procura de confusão, só querem ver notícias polêmicas. Esse tema aqui é muito polêmico. Muitos entrarão para ver o que é isso aí. Glória a Deus. Mas o povo do Senhor quer ouvir a verdade. Mas é verdade que nesse tema vai se pregar a verdade. A queda da Igreja Universal do Reino de Deus. Quais são as causas que levaram essa Igreja, esse império a tombar? Ainda não comecei. Estou a dar os promenores da mensagem. como ela começou, como ela caiu e porque agora, glória a Jesus Cristo, de tudo o que está acontecendo no meio deles. Prepara-te para ouvir essa verdade. Nunca vais ouvir ela em nenhum outro lugar. Se você abrir para ver as notícias, vai-se encontrar as coisas na superficialidade. Mas eu vou te falar, segundo a revelação, segundo as coisas espirituais, as coisas profundas, os enigmas de Deus, que os homens comuns não podem entender, têm que conhecer as profundezas de Deus para receber a revelação de Deus. Mas os meninos, eles vão dando as suas teorias, o que acharam conveniente, o que os seus olhos estão a lhes mostrar. Ok, Jesus da ressurreição hoje também chegou em segundo como a vez passada. Então, Jesus, todos a lutar para marcar o golo. O ressurreição Jesus, depois vem a terceira classificada, a dona irmã, madame Monzelle, jovem, Ana Lorena Teixeira, angolana, vivendo na Espanha. Glória a Deus nas alturas. Estamos também conectados através do Facebook. O Edmond, o Alione Ferreira Neto, eu saúdo também, aí os queridos irmãos que estão no Facebook. Que Deus vos abençoe. Alione Ferreira Neto, sim. O Edmond, o Helder Simão, Fernando Novela, o irmão Fernando Novela, de Moçambique, da Igreja da Salvação de Todas as Nações, em Maputo, com o pastor Osvaldo. O Edmond Carlos, pastor Edmond, louvado seja o nome do Senhor. Filomena Namuaca, moçambicana, sim, a filha de Deus. Ouviu, Filomena? Jesus viu. Jesus viu. Natanael disse, este aqui é um verdadeiro israelita, em quem não adoro. Ele disse, como você me conhece? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Sim, agora eu sei que tu és o Filho de Deus. O meu Senhor, o rei de Israel, porque tu me viste debaixo da figueira. Ah, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Agora você crê. Olha, coisas maiores do que este, Natanael, você vai ver. Daqui em diante. Oh, aleluia. Vocês vão ver os seus abertos. E os anjos já descem a subir sobre a cabeça do Filho do Homem. Aí no Facebook, Susana Lackner, Carla Lonen, a irmã Carla de Portugal. Manoel Pereira de Gama, Filomena Correia de Costa. Sim. Cassandra Dalla. Chegou a hora. Boa noite, amado apóstolo, irmã Sônia. Sim. A Carla está dizendo o quê? Carla Lonen. Calma aí. Manoel Pereira de Gama está dizendo, aleluia. Carla, paz apóstolo. Dovado seja o nome do Senhor. Vós sois chamados para esta hora. Para virem participar do banquete. Não o banquete dos políticos, não. Onde estão a se fatigar. Aqui é o banquete celestial. Como cantava. Ou como canta aquela senhora aí brasileira. Oh, leva-me à sala do... Glória a Jesus, aleluia. Sim, é o banquete celestial na mesa do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para... Glória a Jesus, para a mesa do Senhor. Oh, esse é um banquete que está cheio. A mesa está cheia. Cheia de iguarias. Cheia de manjar celestiais. Aleluia. Glória a Jesus. Deus onipresente. Deus onisciente. Deus onipotente. Oh, glória. Aleluia. Assim escreveu a mamãe Filomena na Moaca. Neuza Felizardo Nhambe. Moçambique, glória a Deus. Deus e o mandriz. A paz do Senhor. Moçambique está alegre. Moçambique acordou alegre. Moçambique está feliz. Moçambique já tem pastores. Moçambique já tem um líder. Moçambique é muito forte. Glória a Jesus. Assim como Benguela. Benguela despertou. Benguela está alegre. Benguela está feliz. Bendito seja o nome do Senhor. Começo já a dar um aviso agora aí. Vocês que estão em Benguela. Ah, no Ambo. Estou a falar Benguela. Sim, Benguela já acordou há muito tempo. O Ambo acordou. Vai acordar domingo. Você que vive no Ambo. Nós temos a nossa igreja. localizada no Ambo. E o primeiro culto vai começar no domingo. Com o pastor Júlio. Glória a Jesus. Participe. Vá para a igreja. Daqui a pouco. Eu vou fazer turnês. Se Deus quiser. Começando aqui dentro do país. E depois fora do país. Enquanto é dia. Temos que trabalhar. Temos que ir para Moçambique. Temos que ir para o Brasil. Temos que ir para a Europa. Passar para Lisboa. Depois irmos para Inglaterra. Alemanha. Noruega. Ou ir para Alemanha. Para Berge. França. Glória a Jesus. Estamos nos preparando para esta hora. Sei que esta hora chegará. Sei que o Senhor um dia vai liberar. Glória a Jesus Cristo. Também estamos a pensar. Já inaugurar. Ou então vamos ter um outro lugar lá. Em Benguela. Em Benguela. Já a igreja começou. Mas tem se reunido na casa. Do pastor. Mas está se preparando as condições. Para aluguel de um lugar mais vasto. Porque a Benguela toda vai entrar na igreja. A salvação de todas as nações. Eu vi. Eu vi. Uma multidão. Estavam assentados. Glória a Jesus. Ao ouvir o pastor Rui. Eu vi isso. Eu vi. Minhas visões. Não falham. Aliás. É a palavra de Deus. É a revelação do alto. Eu não vos falei. Assustei. E eu disse. Meu Deus. Como não pude entender. Moçambique. Moçambique. Olha aí. Hoje tem um estado. Uma província. Que está ouvindo a palavra de Deus. Através da rádio. 91.1. Rádio Sofala. Lá na cidade de Berra. E os seus arredores. Hoje passou o programa às 8 horas. Não sei se é assim. Segunda-feira. Quarta-feira também vai passar. Domingo. Idem. Glória a Jesus. Três dias. Quarta, sexta, domingo. É incrível. Eu já autorizei ao irmão Pedro. Tira as mensagens. Nos grupos. Aqueles áudios antigos. Marcaram a igreja da salvação. No tempo do confinamento. Nos grupos do WhatsApp. Eu pregava mais ou menos uma hora. Mensagens terríveis. Poderosas. Que mexeram com os corações das pessoas. Mensagens que levaram as pessoas para Cristo. Mensagens ou glória a Deus. Muitos dobravam os joelhos. Choravam pelos seus pecados. Muitos se despertaram. E muitos disseram. Nunca alguém me falou isso. Nunca ouvi isso. Estou há 30 anos na igreja. Mas nunca ouvi o que eu estou a ouvir pela primeira vez. É incrível. Então, Pedro. Tira as mensagens. Tira as mensagens. Nos grupos do WhatsApp. No YouTube. Facebook. Essas mensagens todas aí. Faz como faz o pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo. Eu lhe mandava as mensagens para a rádio. Por quê? Do Atogarça. Lá no Mato Grosso. Mas deixei de mandar. E inteligentemente ele vai tirando retratos. Corta aí. Mais mensagens. Tira aí nos grupos. Tira. É muita mensagem. Muita mensagem. Glória a Deus. Quase. Possivelmente já passou 100 vídeos no YouTube, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitos áudios. E tem muita mensagem, irmão Pedro. Mas ainda assim. Glória a Deus. Eu vou mandar também. Eu vou mandar mensagem. Vou ver se amanhã gravo uma mensagem para mandar para ti. Para segunda-feira. Não sei se é segunda ou quarta. Depois vou ver aí a mensagem que me mandaste. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu o Fernando Novela. Força aí. Hélder Simão. Edmond. Aí o pastor Edmond. Deus te abençoe. A irmã Filomena. O irmão Délcio. A Nelsa. O Jacinto. Jesus. O Ressureto. Deus vos abençoe. Todos vocês. Glória a Jesus. Louvado seja. Ok. Você que está no Ambo. O número do pastor. O Júlio é. O Ambo. 941-06-71-40. Vou repetir. 941-06-71-40. Muita gente ligou naquele dia quando deu o número. Muita gente ligaram. Glória a Deus. Então. No fim. Depois. Ainda vamos dar o número. Glória a Jesus Cristo. E a minha esposa. Vai escrever também aí no que é. Na live. Na mensagem. Nas mensagens. No chat. Bendito seja o nome do Senhor. Calma aí. Deixem da ver aí no que é. No Facebook. Israel. Marlene. Dai Santos. Susana. Lackner. Antônio. Musocola. Oh. Musocola passou. No Facebook. Antônio. Macocola. Parece que é. O nome da minha terra. Essa aqui é Musocola. Aí tem o irmão. Giovanni. Medeiros. A irmã Carla. Graças a Deus. Magalhães Franco. Lenita. Luke. Marta. Sim. Glória a Jesus Cristo. Ao Filho de Deus. Ao Rei Jesus. YouTube. Felipe Vita. Pai do Senhor. Sim. Para avisar também agora aqui. Ainda bem que me deparei com Felipe Vita e me lembrei. A próxima semana. Ainda não. Quinta-feira. Ainda não tem a hora. Depois vamos dar a hora. Eu vou. Ser entrevistado. Vou fazer uma entrevista. Ou então vão me entrevistar. No Platine Line. Platine Line. Line, né? Não é Line, não. Platine Line. Platine Line. Platina Line. Ok. Essa aqui é um site. Não sei se chamaria. Se é rádio, televisão. Se é jornal. Tudo lá presente nessa platina aí. É angolana. Mas com ramificações no exterior. E tem muitos seguidores também. Já ligaram para o Mário. Glória a Deus. Confirmaram a entrevista. E assim. Quinta-feira. Mas ainda não combinamos. Não combinaram com o Mário a respeito da hora. Mas eu quero que ele faça isso à noite. A hora da ponta. 20 horas. Glória a Deus. 21. Uma coisa assim. Platine Line. Vai me entrevistar. Glória a Jesus Cristo. E sabe qual é o tema? As igrejas evangélicas em Angola. Eles são inteligentes. Excluíram o catolicismo. Não querem ter problema. O estado das igrejas evangélicas em Angola. Quando o Mário me falou. Dentro de mim só falei. Olha. São inteligentes. Não querem aborrecer os parceiros. Não querem ter problemas com os que mandam na terra. Só nós é que eles afrontamos. E eles não respondem. Olá, Pipíria. Como diz a irmã brasileira. Todos caladinhos. Sim. Glória a Deus. Não me entendeu quem? Cleide Brito. Ah, é a irmã Cleide Brito. Cleide Brito que falou. Todos estão em silêncio. Todos caladinhos. Sim. Marcou. Médico Antônio Paulo. Boa noite. Papá. Então, médico. Tudo bem? O médico Antônio Paulo. Como é que está a tua esposa? O obreiro médico. Glória a Jesus. As pessoas que me procuraram no monte. A maioria deles se converteram. É incrível. Está aqui o médico. Me procuraram na montanha. Conversou. Eu não queria sair. Não queria sair. Muita conversa. E eu lhe abri. Glória a Jesus Cristo. As profundidades da palavra. Segundo a medida dele, né? Não poderá falar para além. Daquilo que não poderia ouvir. E hoje agora é obreiro na nossa igreja. Está aqui o médico. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu o Felipe Vita? A entrevista já vai sair. Quinta-feira. Eles ligaram. Glória a Jesus. Estão a trabalhar para ver qual é a hora exata. E depois nós vamos avisar aqui. Vamos avisar quarta-feira. Glória a Deus. No próximo live. Vamos ao que mais nos interessa. Viu? Alguém pode perguntar. Mas esse crescimento assim? Essa avalança? Esse impacto? Sim. Chegou a hora. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse site, esse platino aí é muito. Tem mais de um milhão e quinhentos. Eu não sigo multidões. Eu não sigo pessoas. Mas que é verdade. Temos que reconhecer isso. Que eles são do mundo. Eles só entrevistam também quem tem. Quem tem, tem. E a mensagem que eu quero pregar aqui. Quem tem, tem. O tema? A queda da igreja universal. Você vai ver qual, segundo a palavra de Deus, o que que Deus fala a respeito dos humanos na terra. Glória a Jesus Cristo. No livro de Lucas, no capítulo número 8, no versículo 18, Jesus ensinou esta palavra. Olha o que Jesus falou aqui. Vê depois como ouvis. Vê depois como ouvis. Advertência. Vê depois como ouvis. Era um grande mestre, Jesus. Eu creio que os tais que começaram a interpretar a Bíblia, até hoje andam admirados. Mas naquele tempo, esse homem já falava assim. Sim. Ele é a fonte da sabedoria. A nossa sabedoria é Jesus Cristo. Vê depois como ouvis. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Veja lá. Se possível for, pode fechar a tua Bíblia. Prestem atenção, meus queridos irmãos. Deixe-me orar. Pai, abençoa essa comunicação, essa mensagem. Que ele venha a entrar na mente, nos corações. Glória a Deus. Abra os ouvidos espirituais, oh Pai. E eu repreendo os demônios. Em nome de Jesus. Toda ação demoníaca contra o povo do Senhor. E essas pessoas que vão, que ainda não estão convertidos, hoje vão se converter. Todos que ouvirem essa mensagem, vão ser compungidos como no dia do Pentecoste. Vão ser tocados, convencidos, compungidos, oh Deus. Em nome de Jesus. Cada um vai, glória a Deus, se rever em si mesmo pelos seus pecados. E vai chorar. Como no dia do Pentecoste. Em nome de Jesus Cristo. Vê depois como ouvis. Diz o povo da terra. Prestem atenção. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ao que tem, ser lhe dado muito mais. A queda da Igreja Universal. Mas antes de falar diretamente da Igreja Universal. Deixa eu explicar bem o que significa isso. Significa que, se o homem, não recebeu, as coisas, que os espirituais, como materiais, da parte do Senhor, então não tem nada. Se não foi Deus que entregou as coisas, não tem nada. Alguém disse assim, ai, tudo Deus é que dá. Mentira. E o que você tem a dizer com as palavras de João Batista? O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Sim, do alto. Veja agora se as pessoas não estão a receber fora do alto. João estava a dizer que as pessoas que recebem as coisas, não do alto, mas daqui da terra, então não receberam nada. Só as pessoas que receberam do alto é que receberam. A própria Bíblia nos mostra e diz assim. Que a bênção do Senhor, ela enriquece. E não acrescenta que é dor. Somente a bênção do Senhor é que faz bem ao homem. Não faz mal ao homem. O resto é a conversa. Sem Deus, nada podeis. Falou Jesus. Sem mim, nada podeis. E uns até receberam da parte de Deus. Mas depois perderam. Isso é outra coisa. Como o próprio Adão. Quem entregou o reino a Adão foi Deus. Não foi o diabo não. Deus entregou o reino da terra a Adão. E Deus disse. Eu governo o seu e tu governas a terra. Mas eu sou o senhor do seu e da terra, Adão. Porque eu sou teu senhor. E você é senhor. Da natureza. De toda a criação. Domine. Quando lhe foi dito, domine. Significa seja rei. São os reis que dominam. Domine sobretudo. Rei. Mas quando foi manipulado e enganado pela Eva. Porque a Eva foi enganada pela serpente. Então perdeu tudo que Deus tinha lhe dado. Pois está escrito. Aquele que servir ao pecado se faz escravo do pecado. Aquele a quem você obedecer será servo daquele a quem você obedece. Adão obedeceu a Satanás. E se tornou servo de Satanás. E o servo é servo. Do seu senhor. E o seu senhor manda. Adão que era rei se tornou servo. Escravo. Do pecado. E o pai do pecado é o diabo. Agora veja. Perdeu tudo. Entregou tudo na mão. Do seu senhor a quem ele serviu. Por isso. Há três cláusulas aqui. Uns nunca receberam de Deus. Outros receberam e perderam. E outros receberam e continuam. Com as suas coisas. Só perdemos o que recebemos. Nas mãos de Deus. Quando nós. Servimos a outro Deus. Só perdemos o que nós recebemos. Da parte de Deus. Quando. Nós. Deixamos a sujeção a Deus. E obedecemos ao outro. E nos sujetamos ao outro. Então. Nós vamos perder tudo o que Deus nos deu. Olha o que Jesus falou. A respeito das almas. E até hoje essa palavra. É viva. É verdadeira. É eficaz. Oh. E presente. Diz assim. Que aqueles que vêm a mim. De maneira nenhuma. Eu os lançarei fora. E ele disse que. As almas que o pai trazia. Ninguém poderia tomar dele. Ninguém. Porque o pai que as enviou. As entregou. Era maior que qualquer um. Por que que. Jesus dizia. O meu povo. Que o pai me trouxe. Ninguém vai conseguir. Arrebatá-la das minhas mãos. Porque aquele que me entregou. Esse povo. É maior que. Qualquer um. Maior que os principados. Maior que Satanás. Maior que os reis. Mas Jesus. Porque era. Sujeito. A vontade do pai. Servia. E fazia. A vontade do pai. Ninguém poderia lhe tirar. As ovelhas. Que o pai entregou. Mas. Ai do homem. Deixa somente. De obedecer a Deus. Deixa de manter. A sujeição a Deus. E depois. Vem o inimigo. Tira tudo. Ouviste. O que que significa. Aquele que tem. Vai ter mais. E o que não tem. Até o que tem. Lhe será tirado. O mesmo Jesus. Ai. Muita palavra. O Espírito está. Tardecer. Muita. Muita palavra. Muita palavra. O mesmo Jesus disse assim. Eu sou. A videira. Meu pai. É o lavrador. Vós sois ramos. Todo ramo que não der fruto. Vai ser o quê? Porque não tem frutos. Para que ficar na videira? Vai ser cortado. Para ser lançado a onde? No fogo. Mas o ramo que tem. Que deu frutos. Vai ser limpado. Para que dê mais fruto. Essa palavra aqui. Tem. Vai ter mais ainda. Não tem. Vai ser cortado. Ouviste-se. E quantos nessa terra. Acham que tem alguma coisa. Ouvi alguém que disse. Todas as autoridades. Deus é que lhes meteu lá. Quem é que te disse isso? Eles foram buscar Satanás. Foram fazer pacto com o diabo. Para serem reis. E você vai dizer que Deus é que meteu ele. Não. Não. Ignorantes. O povo. Como assim? Preste de atenção. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vi também. Muitos meninos aí. Brasileiros. Aventureiros. Quando eu falei. A respeito da rejeição de Dino Macedo. Quando o pai me falou. Por que foi rejeitado. Eles disseram. Você não sabe nada. Você não sabe. Está falando à toa. Essa igreja. Sua origem diabólica. Nunca foi de Deus. E olha o que eu respondi. A esses brasileiros aí. Olha o que eu respondi. Você. Ouviste falar. Alguém te falou isso. Você está a falar o que você ouviu falar. Eu estou a falar o que eu vi. Quem te falou você é o homem. E o que me falou é Deus. Aleluia. Você ouviu falar. Você foi ver alguma matéria na televisão. No jornal. Olha o começo. É a queda. E porque não sei o que. As rebeliões. E não sei o que. Os golpes. As injustiças. Papapá. E você vai dizer. Olha. Você leu. O que alguém escreveu. Mas eu li. Ovi. O que Deus escreveu. O que Deus falou. E agora. Quem é o verdadeiro? É o homem? É o diabo? Que te falou? O Deus. Pois está escrito. Seja todo homem mentiroso. E Deus. Verdadeiro para sempre. Nas duas coisas imutáveis. É impossível. Que Deus minta. Pois. Ele não é homem para mentir. E não é filho do homem. Para que se arrependa. Fiel é aquele que falou. Que prometeu. Mentiroso é o homem. Deus é verdadeiro. Ouviu? Vocês não têm a revelação. E querem falar com a mente carnal. Ou então. Que vocês ouviram falar. Mesmo Jesus falou ao Cisarelito. Que eles chamavam que ele era falso. Ele disse. Eu sou fiel testemunha do Pai. Sabe por quê? Porque o que eu falo. É o que eu ouvi. O que eu vi. É isso que eu vos testifico. O povo da terra. Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Isso tudo que está acontecendo. Em especial em Angola. Mas vai chegar em todo mundo. Prestem atenção. Se vocês não sabiam. Já vos falei. Vou vos falar. Essa igreja que vocês estão a ver. Essa igreja. Foi terrível. Seu nascimento. Muita graça. Não importa se começou. O homem sempre foi ímpio. Você sabia que quando Deus quiser. Ele pode usar um ímpio. Pode usar até um não convertido. Quando a Bíblia diz que achei Davi. Quando ele achou era justo. Não. Depois ele fez justo. Aliás. Ele pode dizer que eu não vim para chamar os justos. E os pecadores para arrependimento. Agora. Muitos pecadores que são chamados. Continuarão pecadores. Mas ainda se podem ser usados. Quando Deus quer alcançar. Quero fazer um propósito. Quero atingir um objetivo. Prestem atenção. Quando Deus quer atingir um objetivo. É possível que ele use até um bruxo. É possível que ele use um feticeiro. Um pecador. Um ímpio. Não estou a dizer que ele era assim. Não. Deus trabalha hoje para amanhã. Quando Deus quis abençoar a terra. Foi escolher um que era idólatra. Abraão. Você pensa que Abraão era justo? Não havia justo lá na Babilônia. Todos eram ímpios. Eu vou para Deus reivindicar. O vosso pai. Eu lhe chamei quando eu era pecador. Mas Deus chama. E depois o quê? Santifica. Purifica. Sim. Mas sempre Deus trabalha para amanhã. Deus tinha pensado. Em salvar a humanidade. E foi chamar Abraão. Deus tinha pensado. Em mover o seu espírito. Aquilo que eu tenho chamado. Avivamento. O último avivamento. Das dispensações. Na terra. O terceiro maior. Avivamento da humanidade. Ele. Usou Edir Macedo. Vocês não sabiam. Chamou Edir Macedo. Achou alguma coisa. Coragem. Determinação. Sim. Um homem corajoso. Um homem de fé. Você não era nascido de novo. Isso. Mas Deus mostrou-me que era. Sim. Porque quem se desvia. Porque já estava bem. Quem cai. Porque estava de pé. O propósito não era. Como Edir Macedo. O propósito era. Hoje. Com você. Com a igreja. A salvação de todas as nações. Mas era necessário. Aleluia. Um povo. Já esclarecido. Um povo. Que tinha. Pelo menos. Os primeiros rudimentos. Da palavra. E ele levantou um homem. Corajoso. Um homem de fé. E usou. A terra estremeceu. Por causa dessa igreja. Se você não sabia. E como foram confundidos. Eles pensaram que era. A igreja universal. A última igreja. Na terra. Porque ao momento. Eles não entendem nada. Ao momento. Eles tem que fazer. A cabeça. O coração. A cabeça. As tripas. Como disse na gíria. As tripas. O coração. E para escolher. Ela calma. E calma. E calma. E calma. Porque as coisas espirituais. Não são discernidas. Pelos homens carnais. Somente homens espirituais. Conseguem discernir. Entender. Aleluia. E os mistérios de Deus. Somente o Espírito Santo. As conhece. Nem mesmo anjo. Conhece os mistérios de Deus. Aprove Deus. Ou então. Até os anjos atentam. Os anjos atentam. Já vos falei outro dia. Atentam. Nas revelações. Profundas. Do Espírito Santo. E o povo. Paulo diz assim. A multiforme sabedoria de Deus. Seja conhecido. Pelos principais potestades. Através da igreja. Igreja não tem revelação. Igreja recebe revelação. Ai da igreja. Que não tem o Espírito Santo. Como bem falou. Jimmy Swagger. Igreja sem o Espírito Santo. É um cemitério. Ouviu? Deus chamou aquele homem. Porque ele estava a pensar. O dia de hoje. O dia de hoje. O dia que se chama hoje. Sim. O grande avivamento. E tinha que ter um homem. Tinha que ser um homem. Das características. Sabe que Deus procura homens. Olha só. Se você não sabia. Deus assenta lá no céu e diz assim. Estou à procura de um homem. Com essas características. Assim. 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 E começa a sondar. E acha ele. Ele chama. Ele usa. Há uns que foram usados. Somente para um propósito especial. Mas o maior propósito. Mas o maior propósito. não trazeram a salvação. Não. Não. Mas estavam a orar. Porque o propósito era. Interceder. Pelo nascimento do Salvador. Veja. João Batista. Começou a gritar no deserto. E foram lhe dizer. É você. É você o Cristo. Diz. Não. Eu não sou o Cristo. Eu sou enviado adiante dele. Mas por que você batiza. Se você não é o Cristo. Nem profeta. Nem Elias. Nem o Cristo. Eu disse. Eu sou a voz. O que clama no deserto. O que vai me batizar. Com o Espírito Santo. Está vir aí. Eu só estou a vos batizar com água. Com água. Com água. Com água. Com água. Aleluia. Honorato Paulo. Muito amém. Patrícia Pereira. Oi apóstolo. Ouviste. A terra estremeceu. Coediram a cegos. Vocês não sabiam. O mundo. Porque eles pensaram. Que seria. Eles. Ou ele. Que seria usado por Deus. Para levar a igreja. Até a grande tribulação. Na verdade. Sabiam que não sairia dali. Porque eles conheciam. A promessa que é da África. Mas também. Já começaram a sondar. Esse aqui. Possivelmente. É mesmo esse. É nesse ministério. Nessa igreja. É aqui. Nesse corvo. Onde. Deus vai suscitar. O inimigo. Ah Jesus. Como dizem. Os ingleses. Jesus. 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 Preste atenção. E deu trabalho. Você está pensando. Foi fácil destruir. Essa igreja. Não foi fácil não. Não foi. Muita graça. Foi amada do Senhor. Muita graça. Muita graça. Muita graça. Nessa geração. Não houve uma igreja. Como a igreja universal. Que foi tão agraciada. E usada. Acima de tudo. Deus. Quando Deus entrega. Alguma coisa. A um homem. E é coisa grande. Ai desse homem. Se não tem fortalezas. Geralmente. Essas pessoas. Perdem. Que eles receberam. Assim foi. Saúl. Olha para Saúl. Como foi amado. Por Samuel. Deus. O rejetava. E Samuel. Continuava a dizer. Senhor. Senhor. Até que Deus. Ficou irado. Até quando. Você vai ter dor. Desse pecador. Eu já tenho lhe rejetado. Pode. Você lhe amar. Mas já lhe rejetei. Vai lá. Um giro. Um outro. Está rejetado. Até quando? Porque o homem. Tinha dor. Sabe. A vocação de Saúl. É maravilhosa. Uma vocação incrível. O rapaz. Glória a Jesus. Talentoso. Ou então. Alentoso. Hã? Sim. Não sei se é talentoso. Alentoso. Não sei como é que está escrito na Bíblia. Um rapaz. Que andava nas tendas. Filhão de papai. E outro dia. As jumentas do seu pai se perderam. Viu? Deus criou um problema. Para poder consagrar. Achar. Um giro. O profeta. Aliás. O rei de Israel. As jumentas se perderam. E o pai. Eu creio que é a primeira. Talvez seja a primeira vez que ele mandou a trabalhar. Vai lá. Com esse trabalhador. Procurem. As jumentas perdidas. Foram. Viu? Perderam. No outro lado perderam. No outro disseram. Epá. Vamos voltar. Porque senão. As pessoas. O papai. Vai ficar. Nos procurar. Estamos perdidos. O outro me disse. Não. Já estamos próximos. Está a ver aí. Terá um profeta. Você conhece. A história. E verídica. Como diz o português. E ele sobe até o profeta. E o profeta surpreende o rapaz. Quando ele foi. Antes de falar o profeta. Ele saudou. Ei. Não te preocupas com as jumentas. Que eles já apareceram. E para quem é o desejo de todo Israel. Não é para você. E para a casa do teu pai. E o rapaz. Eu. E o rapaz. O rapaz. Entendeu. Estava lhe dizer. Que Israel estava à espera dele. Para lhes liderar. Eu. E ele falou. Não. Não faça isso. Profeta. Eu sou pequeno. Na casa do meu pai. Eu sou pobre. Meu pai é pobre. Minha família é pobre. Nossa tribo é a mais pequena. A mais pobre. A menor. Das doze. Como tu me falas palavras semelhantes. Ele falou. Cala a boca. Tem um rapaz aí brasileiro. Ele só tira aquelas mensagens. Onde eu falo. Parece palavras. Comem. E ele. Repete. Assim como esse. Vai gravar. Cala a boca. Ai meu Deus. Presta atenção. Sim. Olha. A vocação maravilhosa. Uma vocação lírica. Glória a Jesus. E agora. Ouviu o Pedro Nham. Nhamué. Até esquecido muito o teu nome. Pedro. Nhamué. O homem da rádio 91.1. Está presente. Ouviste o povo da terra. Foi assim. Mas qual tempo que Deus teve. Para preparar Saúl. Porque Saúl também. Apesar dessa vocação maravilhosa. Enigmática. E não pode ser lírica. Mas porém. Foi o povo que insistiu. Foi o povo que pressionou Samuel. Samuel ficou triste. Deus falou. Deixa. Não te rejetar a vocês. A você. Eles me rejetaram a rejetar a mim. Para que não seja rei deles. Vá. Lhes levanta um profeta. Um rei. Amanhã mesmo. Eu vou trazer um homem. Da tribo de Benjamim. Não se engana não. Um Benjamim da casa de Kis. Da família de Kis. Sim. É esse que você vai ungir. E Samuel já estava à espera dele. Ouviste? Não houve tempo para preparar o homem. Mas é diferente já de Davi. Davi foi preparado. Treze anos. Com dezessete anos. Fugiu do quê? Do reinado de Saúl. Só voltou com trinta anos. Treze anos. Vivendo nas matas. Nos bairros. Com muita batalha. Guerra. Fome. Mosquito. Tudo. Perigos. E veja. Como ele estava edificado na rocha. Então eu digo. Exemplo. Da igreja universal. Como de Saúl. Mas não pense. Que o povo é que pediu. Deus levantar. E viram a ser. Não. O próprio Deus. É que levantou ele. Para que estava a pensar. No tempo do fim. Do grande mover. Profético. Do cumprimento. Como dizem os teólogos. Escatalógicos. É o tempo do fim. É o tempo do fim. Eis que eu envio o profeta Elias. Antes que venha o grande. Terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Para que eu não venha. E fira a terra. Com todo tipo de maldição. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Indirestei ao Senhor nosso Deus. Veredas. Os lugares altos serão abatidos. E os lugares baixos serão elevados. Está cumprida essa palavra. Glória a Deus. Ouviste? Mas Deus precisava primeiro levantar um. Ouviste-se? E perturbou a terra. Estou a falar terra no espiritual. Perturbou. No começo. Mas como não tinham estrutura. E porque Deus queria alcançar o seu propósito. Depois se perderam na caminhada. Edir Macedo. Foi perseguido. No Brasil. Caluniado. Até que as trevas conseguiram lhe abrir as portas. O poder do conforto. E levaram ele na América. Aonde ele foi aprender. A doutrina dos demônios. Do Kenneth Reagan. Dinheiro. Prosperidade. E aprendeu aquela doutrina daquele demônio. Americano. Que já está no inferno. E veio e mudou tudo. E agora o olho ficou no dinheiro. Mas ainda assim a graça estava no meio deles. Quando o Espírito Santo se retira. Duma igreja. Ele ainda deixa lá a graça. Até o homem. Não digo o homem. Porque se o Espírito Santo se retira. Se retira o homem. O homem. Quer dizer. O Espírito Santo está lá. Mas parece que se retirou. Não se manifesta mais. Fica em silêncio. Então fica a sua graça. A graça. Estava lá. Deixa só. Vou vos contar. O que aconteceu em Angola. Quando chegaram em Angola. Você não pode imaginar. E já estava caída a igreja. Já tinham entrado na doutrina do comum. De mamô. De dinheiro. Larjan. Bufunfa. Já tinha entrado na doutrina do Bufunfa. De Larjan. De mamô. Mas ainda assim. Muita graça. Muita graça. Você não pode imaginar. Os ventos assopravam. Os ventos assopravam. Quem começou essa igreja no princípio como eu. Eu não fui no princípio. Mas já tinha mais ou menos uns sete anos. Ou seis anos. Desde que eles estavam aqui. Naqueles reuniões. Nas vigílias da ilha. Quem poderia duvidar que o Espírito não se movia. Os ventos assopravam. Aleluia. Oh. Eu lembrei-me com esse louvor aqui. Glória a Deus. E o Espírito. Em verdade. E pastores. Adúlteros. Fornicadores. Ladrões. Tudo a mistura. Mas Deus ainda se movia. Porque ele queria alcançar alguém. Ele estava a fazer tudo para alcançar um homem. Glória a Deus. E os ventos. E houve uma reunião nas trevas. E os discípulos perguntaram ao seu mestre. Por que se esses pastores estão em pecado. Andam a dormir com as obreiras. Com as irmãs. Com as jovens. Por que o Espírito se move no meio deles? E o líder que já tinha mais espiritualidade. Olha a resposta que ele deu. Por causa da graça. Oh. Mas como? Não. No meio desse povo se ouve a voz de um leão que está ruzindo. Sim. A graça está no meio deles. Mesmo sendo eles pecadores. Porque Deus vai usar essa nação. Para libertar o mundo. Ouviram? Deus vai usar essa nação. No meio desse povo tem alguém. Que Deus vai usar. Para poder colocar o mundo com as patas no ar. Aleluia. A gente falou do mundo do pecado. Para estornar. Por isso Deus se move no meio deles. E eles disseram. Ah, ok. Agora entendeu. Por que eles não são dignos? As trevas sabem. Quando o homem está em pecado. O homem o rejeita. Deus o rejeita. Mas ainda assim. Levantava as mãos e saia fogo. Mas como é que os adúlteros parecem que são feiticeiros? Como Deus lhes usa? Sim. Graça por graça. Para Deus alcançar. Atingir o seu objetivo. E quando Deus conseguiu o seu objetivo. Retirou a graça no meio deles. Ouve isso? Deus conseguiu. E assim. Ficaram enferrujados. Seus pecados que estiveram ocultos. Se revelaram. Ao olho num. A corrupção aumentou. Acumularam. Ou então encheram a taça da ira de Deus. Agora Deus está entornando essa taça. Da sua ira sobre. A grande Babilônia. Julgamento de Deus. Ouviste-se. Vocês estão a entender o que está acontecendo na terra? Davi não podia reinar sem primeiro Saúl morrer. Deus não é Deus de confusão. E quem tinha que abater Saúl é o próprio Deus. Porque é o ungido do Senhor. E todos que Deus usou para abater Saúl. Depois Deus visitou a sua iniquidade. Por isso Davi disse. Epá. Longe de mim. Que eu toque no ungido do Senhor. Quem é que um dia tocou no ungido do Senhor. E ficou. Veja só. Continuava o ungido do Senhor. Mesmo rejetado. Porque o azeite estava em cima da sua cabeça. Só agora. Tive. Não coragem. Tive. Liberdade. De abrir a boca e falar. Do nome. Do bispo dessa igreja. Você sabe. Não é medo. O povo de Deus não deixava. E sabe porquê que agora eu falo. Significa. 100% de rejeição. Hoje a morte não é física. É espiritual. Até a graça se retirou. Mas a morte espiritual dá lugar a morte que é física também. Ouviste-se. O que aconteceu na terra? E a terra está. O céu de Luanda. Está carregado de chuvas. E por isso. A rede. Em um momento. Ouviu o Clé de Brito. Todos estão em silêncio. Todos caladinhos. Está aí a Clé de Brito. Soninha. Nosso Elias dos dias de hoje. Veio preparar o caminho. Sim. Era necessário que ele. Glória a Deus. Aparecesse. Para que chegasse até aqui. Quando eles vieram em Angola. O propósito era esse. Agora. Não há necessidade da sua existência. Quem ouviu as mensagens minhas. Na igreja. Ou então no canal. Radical TV. Eu falei. Assim. Sim. Vieram ajudar. Agora. Já não há necessidade. Deus já não tem prazer neles. Onde é que nós chegamos? Tem membros da igreja universal. Do reino de Deus. Que meteram tantas. Como é? Como é que se diz aí? Comentários a uma afrontar. Você está a falar à toa. Essa igreja. Nós. Não é igreja igual a nossa. Você é um falso profeta. Você é um doido. Miserável. Onde é que nós estamos? Se você está a me ouvir. Olha. Olha a tua igreja. Como está agora? Em Ilhas. Em Ilhas. Quem é que venceu? É o teu comentário. Você me chamou que eu era endemoniado. Você me disse. Você saiu da igreja universal. Porque você estava. Muitos diziam assim. Você saiu da igreja universal. Porque você estava cheio de demônios. Eu vi hoje o apóstolo. Me viste onde então? Calma. Esse irmão. Mas é quem é esse aí? Virginia Borges. Aleluia. Parece que a manifestação de Deus é tão grande. E Deus se apressa. E as pessoas estão a ter revelações. E Deus até está a revelar coisas enigmáticas. As pessoas. E eles me ligam. Mas você quer rei. Eu vi e disse. Queda-te. Faça o que fez a Maria. O que a Maria fez? Uma revelação profunda. E ficou em silêncio. Calada. E conferia isso no seu coração. Eu creio que se eu conversava com José. Porque José também sabia. Lá na cama. Meu marido. Esse menino aqui é Deus. Falava de Jesus. Mas eu sou homem. Até nenhum homem sou. Sou o próprio dos homens. Sou uma minhoca. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Ouviste o povo da terra. Sim. Aquele que não tem. Eles um dia tiveram. Por isso vocês estão a ver esse nome aí. Incrível. Reino de Deus. Sim. Pela graça o reino estava aqui. Não que eles tenham conseguido recuperar na mão do. Do Vaticano. Porque o Vaticano é que recuperou o reino. Você sabia disso. O diabo tirou o reino de Deus. Na mão da igreja. Porque a igreja se corrompeu. E entregou nas mãos da grande Babilônia. Por isso você vai encontrar na Bíblia duas mulheres. Uma é a meratriz. E a outra é. A mulher de Deus. Não a esposa de Deus. Da parte de Deus. Uma. Meratriz. Prostituta. Assentada. Em cima. Glória a Deus. De uma besta. De vermelho. A mulher está de vermelho. A mulher do diabo está de vermelho. E a mulher de Deus. Está de branco. Vestida de sol. Duas mulheres. Onde está essa mulher? A meratriz. Está lá no Vaticano. Mas se engana. E quem pensa que a grande Babilônia. É só a igreja católica. Sim. Ele é grande. Mas na Bíblia. Você vai encontrar que ele tem as suas filhas. Tudo isso que você está vendo. São filhas da grande Babilônia. Presbiteriano. Ai. Porque você não cessa de falar de nomes. Tem que falar para o povo sair. A ordem sai do meio deles. Povo meu. Para que não incorram. Nos crimes deles. E da ira de Deus. Está a vir sobre eles. Ouviste-se. Prestigate-se. O reino de Deus. Destruíram. O reino. Mas Deus correu. Quando a árvore ficou em frutífera. Quando a árvore estava a secar. E Deus disse. Ai. Antes que seca. Antes que seca. Eu vou fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Tirou um dos ramos. E subiu no alto monte. Maior do que o monte onde estava ela. E foi plantar lá. Essa árvore. Todo ataque contra ela. Não vai prosperar. Ela conseguiu lhe matar. Faltou fortalezas. Receber coisa grande da parte do Senhor. E não ter fortaleza espiritual. Ah. E o mesmo Deus só faz isso. Para atingir. Um propósito. Senão. Deus não faz isso. Mas quando ele quer atingir um objetivo. Então tem que fazer aquilo que é norma. Não é norma dele. O povo exigiu o rei. E o Deus diz. Dá-lhes um rei. Quanto tempo foi preparado. Nenhuma preparação. Saiu procurando. As jumentas. Foi procurando as jumentas. Voltou o rei. Ungido o rei. Não sei se quantos dias passaram. Foi levantado. O rei diz Jarael. Agora veja. Quanto tempo ficou no poder. Sobre sugestão de Deus. Dois anos. Somente dois anos. Viveu na obediência. E era muito humilde. Muito humilde. Quando foram lhe buscar. Se escondeu nas bagagens. Mas depois essa humildade desapareceu. Cometeu loucuras. Sabe o que? Como que ele terminou Saúl? Saúl terminou até a fazer feitiço. A fazer pacto com o diabo. Saúl terminou. A consultar uma bruxa. Saúl terminou mal. Assim terminou. Essa igreja. A maioria dos pastores que você está a ver. Que estão a discutir aí. A maioria são feiticeiros. Se você não sabia. É isso tudo que você está a ver aí. E nos dois lados. Estou a falar da realidade de Angola. Lá no Brasil já não se fala. Virou moda nessa igreja. Ou tinha virado moda. Para você aparecer. Para você ter popularidade. Para você ter poder. Para você ter fama. Para você ter uma igreja grande em nome. Tem que fazer pacto com o diabo. Todos que não faziam pacto. Eram lixo. Ouviste-se. Esses todos os bispos. Que vocês diziam bispo. Bispo aqui de Angola. Quase todos são bruxos. E não é só Robson. E agora? É assim que Saúl terminou. Porque um homem. Que é usado por Deus. E ele perde a batalha. Se não lhe matarem. Vão lhe usar. Olha o que eles fizeram com a Iurde. Não vamos destruir ela agora. Já está nas nossas mãos. Vamos usar ela. Para levar almas no inferno. E assim. Se tornou aquele que era porta do céu. Aquele que era reino do céu. Virou reino de baixo. Reino do inferno. Reino das trevas. Mas o povo. Como está cego. E porque são prisioneiros. Não puderam entender isso. Continuaram. Na sua. Glória a Deus. Ignorância. Sendo carregados no inferno. Essa é a verdade. Que não te contaram. Um dia. Deus me apareceu. Porque eu intercedia. Por Edir Macedo. Por causa do sentimento de gratidão. No espírito. Não é aqui no físico. Não. Sentimento de gratidão. No espírito. E eu. Falava. Deus. Como fica o homem. Que me ganhou para ti. Com essas palavras. Eu falei. Pai. Como fica o homem. Que me ganhou para ti. E o Senhor. Me esclareceu. O princípio. E o fim desse. Oito anos. Depois da sua existência. Se corromperam. Começou com oito. Com dez. Já estava efetivada a corrupção. E o que seguiu depois. É só graça. Ouviste? Desafio você. Para estudar essa igreja. Você vai ver. Quando é que foi implementada. A doutrina da prosperidade. É nesse período. Que eu estou a falar. E não pense que eu estudei aquilo. Não. Foi o céu que me revelou isso. E Deus me falou. Não adianta. Já não há solução. Por quanto. Blasfemou contra o Espírito Santo. Ouviste o povo da terra. Tudo que você está a ver aí. É mentira. É muro falso. Tudo está no chão. É uma casa derribada. Espiritualmente falando. Fisicamente. Tem imponentes templos. Tem grandes. Não sei o que. Catedrais. Ah. O templo de Salomão. Esse templo de Salomão. Que você está a ver aí. É templo da maçonaria. Por isso. No dia da sua inauguração. Foram lá os maçons. De alto gabarito do Brasil. Se vocês não sabiam. Aqueles todos que apareceram lá. São da maçonaria. Foram lá. Consagrar. A casa deles. Ouviste? O povo da terra. Hã? Jó. Jorge. Ouviste? O Luque Marta. E Luzlene Soares. E Virgina Borges. E Felipe Vita. E Leonora Carvalho. Sim. Um dia foi amada. Mas depois. O olho virou. No dinheiro. Um ataque que Satanás tem. Quase todos os homens de Deus na terra. A maioria dessa geração. Caíram nesse ataque. É incrível. Olha o que dizem lá no mundo do espírito do mal. Tem que ser um leão. Para você vencer esse ataque. Tem que ser homem. Com H maiúsculo. Qual ataque? Já vos falei. Quando o homem de Deus é atacado com miséria. Mata os parentes. Coloca doença. Não tem dinheiro. Igreja vazia. O homem chora. O homem chora. Ele pensa que esse é o maior ataque. Mas não. O maior ataque de Satanás. É quando eles não estão a mexer as águas. Vamos lá. Como é que o jacaré agarra o pescador? No rio. Sabe como é que o jacaré agarra o pescador? Olha como o jacaré agarra. Quando ele vê. Que o pescador está a lançar as redes. Está bem atento. Então ele vai procurar um cardume de peixe. Vai lá embaixo. Quando ele achar um conjunto de peixe que é cardume. Ele começa a empurar o cardume para o pescador. E quando começarem a cair na rede. Ele espereza. Tira o olho e vê. Ok. Já começou. E entra o que? Distração. A maior arma que Satanás usa na terra. Para destruir os homens de Deus é a distração. E geralmente a distração é seguida de conforto. Ninguém fica distraído no deserto. No deserto por causa de todo o perigo que te envolve. Você terá que ficar atento. Perigo das serpentes. Perigo dos escorpiões. Perigo daquelas lenhões do deserto. Perigo dos delinquentes. Perigo no tudo. Você tem que ficar com olhos atentos. Basta só algo mexer. Você já está pegando na espada. Para esperar quem é esse que está mexendo a quê? O arbusto. Esse som que eu estou ouvindo é de quê? Ouviu? Pergunta só a minha mulher. Eu andava com uma katana embaixo do quê? Do luando. E a minha mulher me perguntava. Mas como é? Essa katana então não é falta de feio? Eu disse. Não. Feta na katana. Ela tentava reer. Quando mais ou menos aqueles bandidos iam lá à madrugada. Nunca tocaram na tenda. Mas assim, mais ou menos, a passar em volta, eu já pegava na katana. E eu ainda consagro a katana. E eu falei. Está consagrada. Glória a Jesus. Ou quando eu chotei o leão. Eu peguei a katana. Consagrei a katana. E eu desafiei o leão. E o leão teve que fugir. Prestem atenção. Mas, no conforto, na cidade, na Babilônia, o homem se distrai. Aí não há guerra. Aí eles não manifestam no mundo físico a guerra. Aí tudo cessa. Cessa as injúrias. Cessa as... Injúrias não. As perseguições. Cessa as amarrações. Cessa as oposições. Cessa tudo. Tudo vai dar certo. É só lançar a rede. Já tenho. É só lançar. Só que ele aproveita a distração. E dá a volta. E vem a da costa. E ele depois grita. Com medo. Você vai querer entrar na água. E ele diz. Eu sou o rei das águas. Ouvis? O crocodilo. E ele te agarra. É assim. Então a maioria caíram na distração. Quando as portas se abriram. Agora entendeu por que que... Oi, Pedro Nhambe. Tua pergunta. Eu saí do deserto para vir para a cidade para ser tentado. E é necessário. Inevitável. Todos os percursos e tentações e provas o homem de Deus tem que passar. Principalmente aqueles que estão na linha da frente para chamar os outros para lhe seguir. Todos os tipos de prova. E a maioria caíram no conforto. Ficaram a dançar. Ai. E quando você fica distraído. Eles te marcam golo. Como? Viram a doutrina. Te colocam a ser um idólatra. Amante de dinheiro. Avarento. E aí depois vem outros pecados. Como um adultério. Até terminar no maior... Um dos pecados maiores. Não é maior. Um dos maiores pecados. Que é fazer aliança com as trevas. Ouviu? Aí nem graça vai ficar mais aí. Porque aí o homem declarou servidão a Satanás. Antes já servia a Satanás. Mas não declaradamente. Só pelos atos. Aí já. Conscientemente. Fazendo pacto com o diabo. E geralmente essas pessoas que foram homens e ideias. Quando vão fazer pacto com o diabo. O diabo lhes leva a renunciar a Jesus. E a balasfêmia. Eles mandam palavras de balasfêmia contra Jesus e o Espírito Santo. E eles declaram fidelidade a Satanás. E dizem assim. A partir de hoje. Eu vou servir a alguém. Ao grande Deus. Da terra. Eu te rejeito. Até chamas Jesus de falso profeta. Chamas o Espírito Santo de mentiroso. Não sei o que. Ouviu? Quer dizer que entrou. Já não tem saída. É isso que aconteceu. Mas vejam o que eles fazem. Eles dizem. Não vamos mexer nada no que você tem. O importante é que você vai nos servir. Continuar a pregar a mesma palavra. Continuar a pregar. Os louvores vão trazer alegria. Muitos vão chorar. Falsa libertação. As curas vão acontecer. Mas também falsas. Porque não são verdadeiras. Porque eu disse que somente aquele que vem de Deus. É que faz bem ao homem. Ouviu? Ouviu? Que o segredo está no cabelo. Que o segredo está no cabelo. E o que não tem. Até o que tem. Lhe será tirado. Quer dizer que ele pensa que tem. Mas não tem. Afinal já perdeu tudo. Lembra-se de Sansão. Sansão já tinha perdido a unção. Já tinha perdido o poder. E ele pensava que ele ainda tinha poder. Quando lhe foi revelado. Nunca revela esse segredo. Viu? Nunca fala a nenhum homem. Na terra. Que o segredo está no cabelo. E ela falou. Pela sedução da Dalila. E ainda se levantou. E disse. Desta vez sairei contra os filisteus. O que que assustou? O que que aconteceu? Nenhuma força tinha mais. Foi maniatado. É assim que acontece com esse segredo. Viu? Eles mataram a Sansão. Furaram-lhe os olhos e lhe usavam. E ele ficava aí. A moer o milho. Vamos usar a força dele natural. Para moer o milho. Vamos lhe usar como o nosso o que? Carrocel. Lhe levavam lá para o carrocel. Todas as crianças mais velhas gritarem. Sansão é. Sansão. Agora. O vício. É isso que aconteceu. Com essa filha da grande Babilônia. Um dia foi amada. Um dia foi usada. Um dia o Senhor esteve no meio deles. Oh. A maior igreja do século XXI. Até então. Ovis? Não há Billy Graham. Não há nada. É de Irmacedo. A esboia foi morta. Houve festa na terra. Quando mataram. O Idir Macedo. A terra fez festa. Estou falando terra. No espírito. Houve alvoroço. Matamos as esboias. Já não vos contei a história da Igreja Universal. Você talvez não estava lá. Vou repetir agora. Essa história veio do mundo do espírito do mal. E os bruxos de toda a África. Os maiores bruxos da África. Foram levados até o inferno. Para uma reunião com Satanás. E lá nessa reunião. Satanás disse. Eu quero que vocês assistam. Essa novela. Da terra. Depois vocês me explicam. A novela. O filme. Tem nem novela assim. Esse é o filme de terror. Ok. E assim. Começou o filme. E tem uma esboia grande. A maior do planeta terra. E viram caçadores. Atrás. Você vai ouvir umas revelações profundas aqui. Daqueles meus desafios que eu gosto. Se você não gosta. E quando falo esse lado aí. Até já metes as mãos. E pá. Ele quer falar o que? Vou falar. Eu creio que alguém vai dizer. Fala. Fala homem. Preste atenção. Fala tudo meu apóstolo. Já falou a roça. Sim. E os caçadores. O rei. O rei mandou os caçadores. Vão. Mate essas esboias. Porque é um problema na terra. Acabem com ela. Essa é a maneira como eles. Eles usam. Interpretam os fatos. Eles se chamam. A luz. E dizem nós as trevas. Eles se chamam. Ele é o reino. Pacífico. E não ser o perturbado. Eles chamam de nós como. O da estrela. E eles luz. Sim. A mentira deles. Agora veja. Por isso eles disseram que é uma jiboia. Não deveria ser jiboia. Devia ser pelo menos um leão. Uma ferra. A jiboia deu trabalho. Não foi fácil matá-la. Por isso você controla só que essa igreja lá no Brasil deu trabalho. E não aqui também. Aquessa graça que estava aqui não foi fácil para removerem ela. Olha. Lutaram. 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 Até que conseguiram maniatar a jiboia. E lhe cortaram a cabeça. Pum. Trouxeram a jiboia morta ao rei. E viram em festa. Com as armas levantadas. Festa na aldeia. Como diz aí o cantor da minha terra. Festa na aldeia. Festa do tia Antônio. E vieram em alvoroço gritando. Vitória. 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 E o rei lhes perguntou. Por que esse alvoroço todo? E o rei disse. Ah. Então não estás a ver aqui a cabeça do ganho? Das jiboia. Matamos ele. E o rei disse. Vocês são fracos. Vocês são estúpidos. Essas jiboias que vocês mataram. Antes de matarem já gerou filho. Já gerou filhos. Enquanto vocês estavam a festejar aqui. Vocês devem ir lá para procurar esses filhos. E eles mataram. Enquanto eu saio. Enquanto não cresceram. E pá. A festa terminou em tristeza. Armaram-se. Outra vez. Partiram para a caça. E eles começaram a matar. Todos os filhos. Que eles encontravam no ganho. Paca. 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 Bebês. Mas um dos filhos se escondeu debaixo das folhas. Não sei se é de um arbustro. Procuraram. Procuraram. Voltaram. Chefe. Matamos todos. O chefe disse. Falta um. Vaz de coração. Vaz. Você não é o Rui Vaz. É a irmã do Rui Vaz. Vaz de coração. Presta atenção. Eles vieram. Fizeram festa. Não. Não. Tem um que vocês não conseguiram achar. E correm já. Enquanto vocês estão aqui. Eles já não é mais bebê. E vão com cuidado. Eles já estão a atacar. Vocês perderam tempo aqui a festejar. Eles já estão a grana. Já não é mais um filhoto como os que vocês mataram. Já não foram mais. Como foram a segunda vez. Foram como foram já na primeira. Bem armados. Pronto para lutar. Sabiam que agora não é para ir matar. É para lutar. E depois lhe mataram. Vencer. Pronto. Através de uma guerra. Procuraram. E acharam. Quando lhe acharam. As boias já estavam. Primeiro já um caçador. Foi comido. Os outros fugiram. Se armaram outra vez. Foram. Mais um. Houve guerra com essas boias. Até as boias devorou todos os caçadores. Prestem atenção. Todos os caçadores foram devorados. Todos. E assim. A novela terminou. E o diabo perguntou. Os bruxos. Os macumbé. Os satanistas. O que é que vocês acham? Ninguém conseguiu responder ao chefe. Nada. Ok. Vou vos ajudar. O diabo fez a mão assim. E apareceu. A igreja universal. E Angola. É caricato. Não é? E no Maculuso. Apareceu a igreja do Maculuso. E sabe qual é o pastor? O bispo Wilson. E eu já contei que me converti na reunião dele. E eles vejam bem. E o Wilson fazia as mãos assim. Mesmo nos adultérios. Não sei se ele estava em adultério. Mas possivelmente todos eles estavam em pecado. Todos vieram em Angola. Se prostituíram lá depois. Esse é o castigo que eles davam. Levantava as mãos. Saia fogo. Atingia aí. No atrio. Ao povo. Os jovens. E o diabo disse. Quem é o mais forte entre os dois grupos? O que está no altar? Ou o povo aí? E os bruxos disseram. Ó, chefe. O homem que tem fogo é quem? Fogo mata. Esse não tem nada. Diz. Então. Vocês não entenderam a novela. Afinal de contas. Esta aqui. É a mãe que vocês mataram. E no meio. E aquele povo aí são os filhos. No meio daquele povo tem um que vai. Vos devorar. Os caçadores são vocês. Mas. O diabo tem alguma coisa. Assim como seus servos. Mesmo sabendo o fim deles. Mas eles não param. Não digam. Não vamos ir. E eles falam. Vão. Quem sabe. Podem frustrar esse propósito de Deus. Poderão matá-lo. Mas não se esqueçam. Quando matarem a mãe. E já cresceu. Foi quando eles vieram. E começaram. Há uma fase aqui em Angola. Na igreja universal. Saquei esteve laçado. Muito escândalo. Pastores. Escandalizavam os obreiros. Os obreiros eram. A mira. De Satanás. Porque eles sabiam. No meio. Jovens obreiros. Escandalizados. Pastores. Jovens. Expulsos. Muitos deles. Não. Se prostituíram. Calúnias. Fofocas. No meio dos pastores. Luta do poder. Cada um fatiga o outro. É a morte. Dos filhos. E sabe o que. Que seguiu depois. Pastores. Como já falei. Se envolvendo. Com as trevas. Para ter maior igreja. Para ser regional. Para ser bispo. Para ter bom salário. Assim como. É na zona Angola. Assim. É. Na igreja universal. Cada um fatiga o outro. Tem que fazer pacto. Hum. Ouviste. Sei que é estrangeiro. A zona Angola é a empresa aqui. Dos petróleos. E no fundo. Já não é só na zona Angola. Em todo lugar. Vamos lá ver. Agora. Quem são. Os caçadores. É todo o sistema religioso. Ah. Sistema diabólico. E eu vos falei. Que o sistema diabólico. Está dividido em três. Na terra. Os bruxos. Que não são bruxos nenhum. A classe dos bruxos. É. 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 É dos pequenos. Está abaixo. Estão a falar. Dos macumberos. Dessa terra. E os satanistas. Primeiro. Primeira classe. Os feiticeiros. Número dois. Os políticos. Número três. E esses políticos vão falar. O empe lá. Número três. Falsos profetas. São os caçadores. Todos vão ser devorados. Todos. Ouviste? Isso que vocês estão a ver. É o cumprimento. Daquilo. Que já foi visto antes. É a profecia. Mas agora. O que vai seguir. É a morte. Dos caçadores. É a destruição. Dos caçadores. Todos. Não é. Jiboia não. É leão. Eles é que chamaram de jiboia. É uma ferra. Conjuba. É. Destruir tudo. Quem quiser viver. Tem que fugir. Há uma porta. E não é secreta. A porta do céu. Aliás. A porta para a cidade do refúgio. Não é secreta. Está aí. Em Jesus. Jesus já não é um mistério. Para nós. Mistério revelado. Como Paulo falou. Foi mistério antes. Agora foi revelado. Esse mistério. Que é Cristo em nós. A esperança da glória. Esse é a porta do refúgio. Ou então. A porta da cidade do refúgio. Sim. Ele é a cidade do refúgio. A porta está aberta. Para que você não pereça. Porque Deus não está a brincar. Não. É vingança de Deus. Aleluia. E ele. Quando vai. Os matar. Ele vai dizer. Se a amada. Eu lhe destruí. Quem és tu? Ó filho do diabo. Mas ainda assim. Eu vejo. Glória a Deus. As palavras. Dos gregos. Também nós somos. Feitura tua. Vos também sois feitura de Deus. Obra da sua criação. Jesus morreu por vocês também. Agora. E o povo. E o povo. Que ainda está apegado. A essa Babilônia. Infelizmente. No tempo próprio. Pode acreditar. Esse povo todo. Vai se converter. Esse povo. Vai achar. As fontes. Esse povo. Vai sair. Sim. Eles estão presos ainda lá. Porque ainda. Glória a Jesus. Não chegou o tempo deles. E vai chegando. E vai chegando. Pois está escrito. Não me calarei. Até que a glória de Jerusalém. Apareça. Atona. Sim. Não vou me calar. Glória a Deus. E o Senhor. Não vai se calar. Até que a glória. Que ele colocou na sua igreja. Possa ser plena. E se manifesta na terra. Para que todos. Os povos da terra. Possam ver luz. 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 Ouviste. A história. Da Babilônia. Daquela que foi amada. Que virou Babilônia. E o fim dela. Infelizmente. Todo esforço. Todo esforço. Para tentar levantar. Essa Babilônia. É em vão. Porque o que aconteceu. No espírito. Acontece no físico. E o físico. Não pode resistir. O espiritual. Como disse Jesus. A carne. Para nada. A profeta. Só o espírito. É que vivifica. Imagine. São coisas. Que já aconteceram. No espírito. Então. Todo esforço. Para tentar levantar. A tenda. Não vai. Funciona. Tenta levantar. Cai. Tenta isto. Que vocês estão a perder tempo. A toa. Primeiro. Deus rejeitou ela. E depois. Os caçadores. Mataram ela. Por isso. Você vê. Quem está a destruir. Essa igreja. É o Estado Angolano. Não falei. Mas o Estado Angolano. Também é um instrumento. Dos macumberos. E os macumberos. É instrumento do rei. Que mandou eles. Vão. Matem. Acabem com as boias. Poderoso. Deus. Quem é esse rei? Satã. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Sim. E eu tive uma revelação de Deus. E me foi mostrado. Uma grande casa. Mas a casa já não estava lá. A casa tinha sido derrubada. E alguém me perguntou. Sabe que aqui. Existia uma grande casa. Eu falei. Não. Não tem fundamentos. Nem vestígios. Ele disse. Até os fundamentos foram removidos. E era já um terreno baldio. E eu falei. Quem são esses? Ele disse. Esta é a igreja universal do reino de Deus. Os pastores corruptos. E eu perguntei a esse alguém. E o povo está onde? E esse alguém me disse. O povo se dispersou. Está nas matas. Em busca de comida. Muitos deles vão ir para Elisê. Para o quê? Para o Ismael. Muitos vão para o Rosário Neto. Outros vão ir para a Assembleia de Deus. Outros vão para a Mundial. Que também. O fim deles está prestes. Mas. Não tereis descanso. Até que eles cruzarem o caminho. Oh. Aleluia. Prepara o caminho para o povo passar. Estamos a preparar o caminho para o povo passar. Mas uma coisa também eu vi. Glória a Jesus. No mesmo lugar onde estava essa grande casa. Esse palácio. Foi levantado em outro palácio. Sem a participação dos homens. Mistério. Já estava bem completo. E fui levado lá com uma força invisível. Até o altar daquela igreja. E eu estava a pregar. E eu vi. Os obreiros da Ior de uniformizados. Vindo para servir. E já estamos a viver esse dia. Sabe quantos obreiros saíram da Universal. Para que agora. Vocês são obreiros daqui dessa igreja. É uma multidão. Quando Deus nos mostrou. Estavam em Banha Maria. Se eu pudesse lhes falar isso. Iam dizer. Você é louco. Isso é uma freguilha. Isso é uma fortaleza. Eles até iam me dizer. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Não vão prevalecer contra eles. Olha a palavra. Ao que não tem. Até o que pensa ter. Eles pensavam que eles tinham. Eles são sanção. Pensavam que Deus ainda estava com eles. Aqueles que não fizeram aliança das trevas. Pensaram que mesmo no pecado. Enganando as pessoas. Deus consentia com seus crimes. Quando fizeram assim. Já era. E agora. A única coisa que eles têm. É só recorrer. É. As ameaças. Agora já. Estava com a ameaça. Já que estava a trazer agora. Está a trazer. Nós temos o povo. E o próximo ano já tem eleições. Está a pensar que alguém vai voltar para trás. Por causa das eleições. Eles só estão a fazer o que eles mandaram. E eles também mandaram. O que eles mandaram. Viu? Um manda o outro. Atrás disso está o próprio rei deles. Ouvi? Acabem com isso. É hora. Glória a Deus. Eu vi. É uma visão da noite. Há muitos anos. Há 15 a 6 anos. Estamos a viver os dias. Do cumprimento das minhas visões. Essa mesmo que eu estava a falar. Há muitos anos. Eu vi. Duas torneiras. Secas. Umas chamavam-se Igreja Pentecostal. Ou então Assembleia de Deus Pentecostal. E outras chamavam-se Igreja Universal. E na Igreja Pentecostal mesmo seca. Mas uma multidão de povo. Chegavam lá. À procura das águas. E o calor era intensivo. É isso que estamos a ver agora. Mas na Igreja Universal nem tinha lá pessoas. Sequíssima fonte. Até a terra estava árida. Eu falei. Meu Deus. A terra árida. A voz soou. Há muito tempo que chorou água. Por isso o povo se espalhou. E nem. Aleluia. Venham para esperetar se tem água ou não. Mas de repente viu uma pessoa. Estava na montanha. Esperetaram assim lá embaixo. Eu vi um. Mas eu também com medo. Olhou para lá. Terra árida e cansada. Onde não tem água. E eu vi a pessoa voltar para trás. E eu tinha as chaves. Do calhado. Que abria a porta da torneira. Que ia para a torneira. Ouviu? A chave está na minha mão. A chave está na minha mão. Eu fecho e abro. Oh. E eu vou abrir. Já começaram a cair as primeiras gotas. Pois nos foi dada essa autoridade. Eis que vos dou. A chave do reino dos céus. Tudo que você abrir na terra. O seu vai abrir. Tudo que ligares na terra. Será ligado no céu. A chave para abrir a chuva seródia. A chave do reino estava na mão deles. E eu recuperei. Sabe? Foi em tirar na mão de quem? Vou vos falar agora. Na mão do diabo. Eu tive que ir em uma cova. Nessa visão que eu vos falei. Que Jesus me levou. Eu levei o carro no deserto. Jesus me falou. Prepare. Comida. Porque estava em muito polvo. Para a festa. E quando eu fui procurar lenha. Cruzei. Um demente. Mas demente assim. Com cabelo igual ao meu. Assim. Não é aquele demente que está em casa. Que já não é na rua. E ele me falou assim. Olha o que o demente me falou. Parece que eu também sou um vidente. É muita visão poderosa. Se compreende. E o demente me falou assim. Quando. A comida estiver pronta. Lembra-te de mim. E eu lhe perguntei. Onde moras? E ele me disse. Eu venho. Eu vou te mostrar onde eu moro. Sabe onde é que ele morava? No inferno. Na cova. Mas era profundo. E eu tomei a chave. Que estava na mão do demente. E vou explicar o que significa isso. E o povo que está em trevas. Vai ver luz. E os que habitam. Na região. E sombra. Da morte. Verá luz. Sabe por que significa demente? O maluco. O maluco são pessoas que já não vivem na terra. Já vivem no inferno. Não é com espírito. Alma. Há uns que estão presos no inferno com seus espíritos. E há outros que estão com suas almas. Os que estão presos. Seus espíritos estão presos no vale da sombra da morte. Eles vivem aqui na terra. Vivem naturalmente. Nasce. Cresce. Trabalha. Tem festa. A alegria. Sente prazer. Tudo. Porque a alma está lá. Seu espírito está preso. A única coisa que ele vai sofrendo com depressão. Angústia. Tristeza. Tudo isso aí. Alguns é vício. Papapá. Papapá. Maus pensamentos. Sonhos. Não sei o que. Eu não estou a dizer que você que tem maus sonhos. Que o teu espírito está preso. Não se confunda com isso. Preste atenção. Mas os dementes já não vivem na terra. Suas almas estão no inferno. Por isso ele me levou até lá. Que eu habito no inferno. Seu corpo está aqui cheio de demônios. Legiões e legiões. Por isso você vê que o demente pode beber água. Envenenada. Podre. Tudo. Lixo. Fezes. Não fica doente. Por quê? Não o verdadeiro homem. O verdadeiro homem é a alma. Não está aí. Mas quem tem a alma vai lá ainda comendo lixo. Vai beber água podre. Você não vai apanhar cólera. O quê? Isso é outra coisa. E a chave está aqui. Aleluia. A chave está aqui comigo. A chave do vale. Para ir abrir. Os que estão em cativeiro. Para verem luz. Vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram na terra. Não somente malucos que estão no vale. Mas também homens que foram. Há uns que foram com as suas almas. E há outros que foram com seus corpos. É incrível. Malucos. São alma. Mas os desaparecidos. Estão. Corpo. Alma. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver dementes. Perigosos como o gadareno. A terem um juízo. A pregar o evangelho. Esse é outro nível. Esse é o nível das profundidades das riquezas de Deus. Esse é o nível da profundidade de Deus. Você não encontra essas pessoas. Nem na largura de Deus. De Cristo. Nem no comprimento. Nem nas alturas de Cristo. É nas profundidades de Cristo. O homem tem que descer. Nas partes mais baixas da terra. Para lutar com as bestas feras do inferno. E derrotá-los. E sair dali como vencedor. E assim a luz vai brilhar na terra. E debaixo da terra. Glória a Deus. Eu não estou a falar os que morreram. Saiba disso. Esses já estavam condenados. Vocês já não vão sair. Falsas mortes existiram. Aleluia. 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 E quando eu falo disso. Muitos me mandam mensagem. Ai, parece que o meu irmão. O meu pai parece que não morreu. Ai, o meu calopeteca. Ele pode ter um irmão que foi levado na maiambola. Os bruxos falaram. Ele não morreu. E ele disse. Após. Será que ainda há chance do meu irmão voltar? Tudo é possível para Deus? Está aqui a virgina. O Papa Bauros está a dizer. Eu vi hoje a entrevista da Radical TV. Sim. Onde foi profetizado. E eles riam. Zombavam. Os que estavam lá no Alvalade. Lá, não sei. No Moculus. No ar-condicionado. Os pastores assim se davam toque. Olha esse maluco. Olha o maluco que ele está a falar. O maluco está a falar que a Igreja Universal. Isso é um doido. E era obreiro. E era obreiro. Ou era obreiro. Mas endemoniado. Está a falar à toa. À toa. Se levasse esse vídeo a Edir Macedo e a dizer. Ele é um demente. Aí se levasse a Honorito Gonçalves ou então a João Leto e a dizer. Você não passa de um demente. Até vai querer expulsar a pessoa que trouxe aquele vídeo. Nunca mais me traz dementes aqui. Está vendo? E agora? Agora já. Ai as eleições. Eleições. Está tudo perdido. Está tudo perdido. Não há recuperação daquilo que Deus rejetou. Horrenda coisa. É cair nas mãos de um Deus que está irado. Por quanto vocês profanaram os santuários de Deus. Importava que vocês desaparecessem. Para que a verdade aparecesse. Porque vocês já não eram verdade. A mentira não pode prevalecer. Pois está escrito ímpio. Não pode prevalecer. Ou então. Não pode continuar na congregação dos justos. Para que os justos não estendem as mãos à iniquidade e comete pecado. Tem que tirar a impiedade. E vocês da religião. Outras religiões estão a rir. Estão a zombar. Estão a dizer. Olha. Eles são pecadores. Vocês também são outros pecadores. O juízo vai cair sobre vocês. E esses aqui. Glória a Deus que foram amados. Deus está ali a julgar por que deixaram o Senhor. E vocês. Que a vossa origem é diabólica. Muitas dessas igrejas aqui. Origem diabólica. São igrejas da maçonaria. Igrejas da magia negra. Cujos seus líderes fizeram pacto e foram abrir igreja. Para capturar almas. Ouvisse. Ser bruxaria. Ir nessa igreja é fazer pacto com o diabo. É servir a Satanás. Levar esse lixo na tua casa. É a mesma coisa levar os talismãs dos feticeiros. Dos pontos do contato. Para se sofrer. O tempo se cumpriu na terra. A cada profecia tem o seu cumprimento. A cada revelação. A cada visão profética tem o seu cumprimento. Nenhuma vai escapar. Nenhuma. Nenhuma. Tudo terá o seu cumprimento. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não disse que já eles vieram. Já não há necessidade de quê? Deles mais. Eu falei. Ah, tem parte. Vieram nos ajudar agora. Estão a ser expulsos. Eu vi. Quando. Uma vez estava conversando com o Rui. E fala. Epa. Eles estão a fazer tudo. Estão a. Estão a. Mimica. Parece que a notícia. Estão a fazer tudo. Para conseguir comprar. Eu falei. Oh. 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 Não faça isso. Eu vi. Eder Macedo veio para discutir a sua igreja. E eu vi. E ele era embora. Para deixar a igreja comigo. E mais um. Esse rapaz aí que está a fazer. Ainda eu. A sombra. Ouviu? Éramos três. Eu. O menino da sombra. E o meu filho Marcos. Muito amado por Deus. Vocês não podem imaginar. Aleluia. Estou a lhe preparar. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós os três. Mas quem lhe expulsou não fui eu. Eu ainda continuava como Samuel. Continuava como Samuel. Eu continuava como Samuel. Amar alguém. A saúde. E eu tinha compaixão. Eu olhei para ele bem assentado. Com as mãos assim. O passo do pensador. Coitado. E eu lhe poupava. Mas o homem da reforma. Deixotou. Ele falou. É. Seu ladrão. Seu mentiroso. Que você já não tem mais direto. E o homem orava. Mas eu tinha deixado o microfone. O meu filho Mário. E eu fui no. Parece que no escritório aí. Próximo da igreja. E ele entregou. Nesse pastor. E esse pastor. Em oração. Afrontou ele. E aí. Marcelo de Olívio. Baixou a cara. E foi embora no país dele. Tudo isso era no espírito. Eu já sabia. Que tudo terminaria assim. Quer dizer. Que se retirou. Abandonou. Por isso você vê que já não fala mais. Onde estão? Os deputados federais. Que ameaçaram. Olha. Vai houver. Uma intervenção militar. Uma intervenção militar. Uma intervenção. Ou estão todos caladinhos. Até sacrificaram. Coitado do embaixador. O embaixador foi enganado. Pulou Norito. Não sei se ele pagou dinheiro. Ficou aí a falar toa. Foi do que? Foi expulso. Depois promovido. Mandaram outro. Ouviu? Esse deputado já estava. Não fala por quê? Hum? Fala. E fizeram bem. E não vi. Se viessem aqui. Todos apanhariam o coronavírus. Glória a Jesus Cristo. E alguém vai me dizer. Estás feliz? Eu não me alegro. Por nada. Porque eu sei. Qual é o fim de cada coisa. Mas as almas. É o que eu quero. Não quero nada. As almas do Senhor. O rei. Deu a sua vida. Por cada alma. Que vocês venderam. Olha. O que Deus fala? Deus fala. As nações que. Maltratavam Israel. Dizem. Vocês venderam ao meu povo. Por uma. Uma garrafa de vinho. Venderam. As virgens. Por um par de sapato. Ao estrangeiro. Estrangeiro que dominava Israel. Quando quisessem vender uma virgem. Olha. Arranja um par de sapato. Tem uma virgem aí. Queriam vender um jovem musculoso. Para isso é escravo. Ele vendia um com litro de vinho. Diz. Aê. Aê. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Ô Felistia. Ô Mediã. Eu vou vos perturbar. É isso que está acontecendo. Aê. Eles estão em pecado. Sim. Mas ainda assim. É povo do Senhor. Na sua ignorância. Foram levados. A doutrina de demônios. A ensinamentos humanos. E espíritos enganadores. E eles até hoje. Continuam a sustentar. Que Deus é com eles. Por isso. Aparecem nas ruas. Para fazerem manifestações. Violência. Não sei o que. Estão dispostos a morrer. Pela sua igreja. Coitado do povo. Estão dispostos a morrer. Pela igreja. Em vez de estarem dispostos. Para morrer. Por Jesus Cristo. Estão dispostos a morrer. Para Jesus Cristo. Para a igreja. Porque tem alguém atrás. Um brasileiro. Chamado Norito. Que está lhes manipulando. Não aparece. Parece que é um santinho. Mas é ele. Que dá corda. É ele. Que está dando corda. A os angolanos. É ele. Infelizmente. Perdidos. Dentro da igreja. Condenados. Dentro da igreja. Por isso. Eu vim. Para vos mostrar. Que na terra. Você precisa. Ser abençoado. Ai de ti. Que não for abençoado. Ai de ti. Eu não estou a dizer. Que aquelas pessoas. Que eram do mundo. E depois se converteram. Que eles perderiam. Que eles conseguiram. Não. Não é isso. O dia que você se tornar santo. Tudo fica santo. Ouviu? Não estou a dizer. Que aquele que fez os filhos. No pecado. No adultério. Quando se converter. Os filhos vão morrer. Não. Os filhos viram luz também. Ouviste-se. Estou a falar. Aqueles. Que continuam. No pecado. E tem coisa do pecado. Ou então. Até pode ser. Que trabalhou por justiça. Mas. O fato. De ele ter portas abertas. É. Então. Tudo que ele tem. Não tem nada. E vem. A palavra diz. Porque não tem. Até o que pensa. Vai ser tirado. Assim como tiraram. A igreja. A pedir uma sede. Ele pensava que tinha. E isso. Se enquadra. Até nas coisas. Individualmente. Ouvis. Você tem muito dinheiro. Mas você é um maldito. Depois o dinheiro vai acabar. O dinheiro vai acabar. Ou então não acaba. Mas você entra. E morre. E o dinheiro não pode te salvar. Perde tudo. Quando a pessoa morre. Perde tudo. O ímpio. O justo. Não morre. Dorme. Ganha mais. O que? Mas o justo que tem dinheiro. Não vai descer. Quem te disse que o dinheiro. Tem valor lá. No mundo do espírito. O justo ganhou. Muito mais que o dinheiro. O céu. Aleluia. Oh. Sabedoria do alto. A riqueza de Deus. Sim. Mais valiosa. Do que o orro de ofeiro. A prata refinada. É a salvação. Do homem na terra. Para entrar na glória. Sim. Mas coitado do pecador. Que acumula riqueza. Em festas. Tem saúde. Tem família. Perde tudo. Porque não tem nada. Mas o que tem. Veja só. O homem que tem a fé. Que tem Deus. Não é fé. Na carne. Como a fé dessa igreja. Que estamos a falar aqui. É fé carnal. Isso não é fé. Isso não é fé. Cheio de carnalidade. Isso tem fé. Fé é fé. Não. Isso não é fé não. Paulo Ananda. Manda vender tudo para dar na igreja. A Universal faz isso. Doutrina de demônios. Paulo já fala disso. Eles vão fazer. Pedro. Vão fazer de vocês negócios. E fizeram do povo. Comércio. Negócio. Produto. Ainda a Bíblia diz que eles só pensam nas coisas da terra. Deus é para a confusão deles. Ou então Deus é a terra. É o mamão. É o dinheiro. É as coisas. É isso aí. Eles só pregam isso. Só pensam nisso. Só falam disso. E agora? Quero ver agora mais para vir a sugar o dinheiro do povo amolado. Vem. E o mundo todo seguirá o mesmo exemplo. Agora vê isso. Tu tens. O que é que você tem? Deus? Você tem tudo. Ainda que você não tem nada. Não tem filhos. Não tem marido. Não tem mulher. Não tem dinheiro. Não tem emprego. Mas tens Deus. Tu tens tudo. Porque Deus vai te dar muito mais do que você. Está chorando agora. Mas o homem que tem tudo na terra. E não tem Deus. Não tem nada. Até isso que ele diz ter. Vai lhe ser tirado. Se não te tirarem com ele em vida. Vão te tirar com ele na morte. E no inferno você não leva nada. De gemendo com fome e sede. Com dor. Não tem médico. Mas o homem que tem Deus. Quando não tem. Porque está no deserto. Teu princípio. Terá sido pequeno. Falou o Senhor. Mas o teu último estado. Será extremamente grande. É assim como Deus trabalha. Uma vez cheguei na igreja. É uma mensagem que eu preguei. À noite. Igreja vazia. Eu falei resista a isso. Essa vai ser a maior igreja do planeta terra. É loucura, não é? É loucura falar a uma igreja. Anã. Era chamada igreja Anã. Que não crescia. Essa é igreja de muito tempo. Não cresce. E o homem está dizendo. É a maior. É loucura, não é? Parece que até é mentira. Parece que até é uma emoção. Parece que até é uma aventura. Não. Como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Falava aquilo que é invisível. Mas que eu tinha visto. Como Moisés viu o reino. Viu o céu. Viu as multidões libertas. Viu o invisível. E partiu. Aleluia. Para a aprovação. Presta atenção. É preciso receber de Deus. Para te fazer bem. Para te enriquecer. Esse enriquecer. Não enriquecer. Para ser rico. Que te faz bem. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Ele enriquece. São essas coisas que. João Batista disse. Que o homem não receberá coisa alguma. Se do alto não lhe for dado. E o povo Paulo disse. Que as boas coisas. As boas dávidas. Provem do Pai das luzes. E nele não há sombra de variação. Ele não mentirou. Bênção. Sim. Fazem bem. Que vem do alto. Mas muitos estão a considerar. As coisas. Até de roubo. As coisas de. De manipular. De enganar. De corrupção. Que bênção. Quem que te disse aí? Bênção é aquilo que Deus te dá. Aquilo que você recebe. Das mãos de Deus. Pelo cumprimento. Da palavra de Deus. Se não é Deus que te deu. O inimigo pode tirar a qualquer hora. Mas o que Deus dá. Ele protege. Viu? Proteja a tua saúde. Proteja o teu dinheiro. Proteja a tua família. Porque é uma bênção. Porque você é dele. Porque é ele que te abençoou. Se você entrou com essas coisas. Se tornaste justo. Todas as coisas ficaram limpas. E Deus vai pagar o seu passado. As coisas velhas passarão. E tudo se fará novo. Nova criatura a você. Ouvisse o povo da terra. Vou terminar a minha mensagem. Eu disse que agora pregaria as lives só duas. O máximo duas horas. Ao que tem. Lhe será dado. Muito mais. Muito mais. Quer dizer que. Deus quando começa a abençoar o seu filho. O seu servo. Não para. Vai abençoando. Vai abençoando. Claro. Debaixo das perseguições. Ou das lutas. Mas a bênção está aí. E se o homem entrar no deserto. Perder essas coisas. É para lhe aumentar ainda mais. Se você não sabia. O homem já foi abençoado. E depois vem. O inimigo tira tudo. Porque o senhor disse. Tira. Como tirou. A Jó. Jó era uma bênção. Quem lhe abençoava era o povo de Deus. Mas depois perdeu tudo. Sabe o que aconteceu? Reviravolta. Muito mais do que ele tinha. Então. Se entrares no deserto. É porque Deus. Quero te abençoar lá a frente. Ah. Mas eu já sou abençoado. Quero aumentar as tuas bênçãos. Quero engrandecer-las. Quero aumentar o que você tem. Sim. Se somos transformados de glória em glória. Não te esqueças. Cada glória. É proveniente. De um deserto. Depois do deserto. Vem uma glória. Ouviu? Quando Deus quer te mudar do nível. Da tua vida. Em todas as áreas. Então. Te leva para o deserto. Te leva para a tentação. Para a aprovação. Quando você aprovar. Homem. Quando ele quer mudar. Num outro nível. Sempre assim. Se somos transformados de glória em glória. Também somos levados de deserto em deserto. Como disse Davi. E um deserto. Ou então um abismo. Chama outro abismo. E uma glória. Chama uma outra glória. No intervalo. Entre uma glória para outra. Tem lá um abismo. Assim como. Nas dimensões espirituais. Quando você sai de uma dimensão para outra. Terá que passar no vale. Chuu. E no vale. Estão lá. Os homens armados. Com dificuldades. Lama. Lodo. Sim. Você terá que passar em alta velocidade. Só que essa velocidade. Será refriado. Afrouxado. Através dos obstáculos. E aí. O inimigo vem a pagar. Agarra o homem. Começa a disparar. Mas você. Tem um antibalho. Ou então você é imortado. Você tem a proteção. As balas. A passa. Você vai. E entra em outra dimensão. No outro lado. Tem a terra que manda leite e mel. Mas não te esqueças. Tem uma outra dimensão para alcançar. Um outro vale. Uma dimensão. Esse vale. É o abismo. E depois do abismo. É a glória. Uma é a glória das estrelas. E outra é a glória da lua. E outra é a glória do sol. Por isso. Filhos de Deus. Cuidado. Com o mundo. Tudo que o mundo oferece. Se perde. No fechável dos olhos. Perde a saúde. Perde a vida. Perde o dinheiro. Perde a família. Perde tudo. Por causa do pecado. Quando você tem. Você se alegra. Eu sou. Você não é nada. Porque você não foi abençoado. E como Deus te abençoaria. Se você é rebelde. É desobediente a sua palavra. Como Deus poderia continuar a te abençoar. Se você deixou o caminho do Senhor. Você não permaneceu. Você desistiu. Nós não somos daqueles que desistimos para a perdição. Mas somos daqueles que permanecemos. Para a conservação da nossa vida. Da nossa alma. É em Cristo Jesus nosso Senhor. Então. Essa é a mensagem que eu trouxe a vocês. Igreja Universal do Reino de Deus. E a sua queda. Eu mostrei. O princípio. O meio. E o fim. O fim. Horrível. Horrenda coisa. É cair nas mãos de Deus vivo. Horrenda coisa. É você receber de Deus. E perder. Por causa da sua rebelião. Horrenda coisa. É ser usado por Deus. E depois. Deixar Deus. A sugestão de Deus. Para servir ao outro Deus. Horrenda coisa. É adorar o dinheiro. O dinheiro. Como disse Paulo. É a raiz. De todos os males. Todas as espécies do mal. Estão no dinheiro. De onde vêm as guerras. É por causa do dinheiro. Traição nos casamentos. Por causa do dinheiro. Ah sim. Tudo. Confusão. Mortos. Assassinados. Só atrás. Por causa do dinheiro. Ouviu? As nações. Coronavírus. Veio ao juízo de Deus. Mas qual é a causa que eles estão a usar? Dinheiro. Dinheiro. Cuidado. Dinheiro não é diabo. Mas amar dinheiro é do diabo. Ter dinheiro não é pecado. Mas amar dinheiro é pecado. Buscar dinheiro para os meios fraudulentos. É pecado. Adorar o dinheiro é pecado. Colocar a esperança no dinheiro. A confiança no dinheiro. É pecado. É idolatria. É avareza. Ou não. Não deixem que o dinheiro vos escravize. Ou as riquezas da terra. Sim. Não abusem desse mundo. É com cuidado. Usem. Mas não abusem. Usem o dinheiro. Mas não abusem o dinheiro. Porque o dinheiro é mais velho. Você veio agora. Essa igreja está velha por causa do dinheiro. E o dinheiro tem um problema. Quando você está atrás do dinheiro. Mais eles se afastam. Não é que você não vai alcançando. Vai alcançando. Tens. Mas quero ter mais. E tudo o homem fará para ter mais. Se é para matar. Qualquer porta que se abrir para ter dinheiro. O homem que ama o dinheiro não vai deixar passar. Se é para trair o marido. Vai trair. Se é para trair a mulher. O casamento. Vai trair. Se é para matar. Se é para fazer feitiço. Por isso você vê que eles se tornaram tão ganaciosos. Como falou aqui a irmã. Ganaciosos nos propósitos. É ganância. É ganância. É ganância. É roubar e despojar. É sacudir as pessoas. E hoje estão a vir aqui tipo santos. A dizer. Ai. O Espírito Santo. Qual o Espírito Santo? O Espírito Santo habita no vosso meio. O Espírito Santo é santo. Vocês são pecadores. Vai julgar o quê? Se vocês estão a ser julgados por Deus. Ouviste-se? Deus os entregou nas mãos dos vossos inimigos. Porquanto vocês deixaram a sujeção dele. Isso que está a acontecer na Iurde. É exemplo de todos os que habitam na terra. Cuidado. Achaste Deus. Deves permanecer com Deus. Existem tentações. O inimigo vai vir te tentar. Por isso Jesus disse. Vigiai e orai. Para que vocês não caia em tentação. Jesus advertiu que isso iria acontecer na terra. Vigiai e orai em todo o tempo. Para que sejais a vida digno de evitar todas essas coisas. Que haviam de acontecer na terra. Estar em pé diante do Filho de Deus. Quais as coisas? Sedução das riquezas. Sim. As concupiscências. Os prazeres desse mundo. O amor pelo dinheiro. Ouviu? Os cuidados da vida. São esses que vieram sucumbir à terra. E o mundo se tornou um campo de batalha. Os fortes matam. Bondam, como diz a nossa terra. Cavam com os pequenos. Sim. Os escravos ou então os pequenos servem aos grandes. Os grandes se tornam poderosos. E maltratam os pequenos. Aqui no mundo salva quem puder. E eles até têm um ditado. Deus para todos, cada um por si. Ouviu? E nessa luta desenfriada para o bem-estar. E os homens vão atropelando a lei de Deus. Até crentes saem do caminho. Porque eles querem boa vida. Ultimamente até pregavam. Eu prefiro morrer do que viver na miséria. E quando lhes fala do céu. Sabe o que eles falavam? Falavam assim. Eu não conheço lá no céu. Vou trabalhar por um céu que eu não conheço. Eu não sei se lá vamos comer ou o que. Ou vamos não sei o que. Eu tenho que aproveitar aqui na terra. Sim. A doutrina de demônios prepara os homens para a terra. Mas a doutrina de Deus prepara os homens para ir para o céu. A doutrina de Deus prepara os homens para ir para o céu. Se eu quero estar. Diga, meu Deus. Meu Deus de ti. Ouviste-se. Em vez de ficarem apaixonados em busca desenfriada pelas coisas da terra. Pelas bênçãos. Pelas riquezas. Não. Vocês deveriam chorar e chorar. E buscarem a presença do Senhor. Mas como vocês deveriam fazer isso? E ninguém vos ensinou isso. Por isso eu vim para despertar o povo. Eu vim para falar essa verdade. Eu vim para pregar o evangelho do reino dos céus. Eu vim para acordar os que dormem. Eu vim para ordenar o vale para que se levante. Oh, vale. Ossos cegos, levantem. Formem os vossos corpos. O Espírito assopra sobre o vale. E o vale de ossos cegos vai se levantar como um grande exército. Seu mundo caído. Se a religião caída. Sim. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. O povo preso tem que ficar livre. Tem que dizer aos prisioneiros sair. Tem que dizer que estão nas cadeias. Cadeias caem. As trevas desaparecem. A luz brilha nas trevas. E o vale recebe também a luz. Oh, é isso que nós viemos para fazer. Porque ele prometeu. Antes que eu venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Pois ele nos enviou. Aleluia. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor está a vir aí. Por isso eu fui enviado nesta hora. Para vos preparar para enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. E alguém diz. Não. A igreja não vai passar no grande e terrível dia do Senhor. Aí é. Prepara-te. Prepara-te a igreja. É preciso se revestir de Deus. É preciso estar cheio do Espírito de Deus. Porque não temos mais tempo a perder. Sim. As bolotas dos porcos não vos salvaram. As bolotas dos porcos não vos fizeram bem. Só perturbação. E eu vejo um povo escravo a lutar pelas bolotas dos porcos. A chorar à frente dos templos. Estão a fazer o mesmo que faz Israel. Lá no muro das lamentações. Deus está no templo. Quem te disse que Deus está numa casa? Em vez de vocês buscarem a Deus. Vocês estão aí chorando naquelas pedras contaminadas. Eles vão me vender isso tudo aqui. Não sei se até vão me vender ou vão me entregar de graça. Aleluia. Ouvisse o povo da terra. Sim. Não é ir lá à frente dos templos. Não é isso que faz Israel. No muro da alimentação. Dizendo. Ela é templo. Ela é templo. Ela é templo. Batendo os petos. Oh Senhor. Até quando? Até quando? Não. Buscar-me eis. Me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é no templo. E não é no monte. Onde você deve buscar. Não tem lugar definido. Em espírito. Em verdade. Em qualquer lugar. No templo. No monte. Em casa. No rio. Debaixo das águas. Onde quer que você é. A um coração quebrantado. De você dizer. Senhor. Sua voz será ouvida do céu. No céu. E a resposta virá. E os anjos se moverão sobre você. Aleluia. Agora vocês não sabem disso. Porque os vossos patrões. Os enganaram. Estão lá. Ela é templo. Ela é templo. Estão a defender os templos. Até a se rachar as cabeças. E a polícia em cima de vocês. Diz assim. Temos as marcas de Deus. As marcas de Cristo. Qual marca de Cristo? Essas são marcas do pecado. São marcas da iniquidade. Ouviu? Eu só vim falar isso. Por quê? Porque. Tem muitos. Estão a me acompanhar. Isso é uma mensagem específica para eles. E eu orei no princípio. Que vão se converter. Ao que eu vi essa mensagem. Sim. Você não precisa de um templo. Para achar Deus. Você precisa de Deus mesmo. E tem que buscar no teu coração. E não estou a dizer que as pessoas não devem ir nos templos. Templo onde tem Deus. Onde Deus é pregado. Não templo onde pregam dinheiro. Onde pregam o mundo. Hã? Palavra dos homens. Deus não habita na palavra dos homens. Deus se move na sua palavra. Oh. Nas duas coisas imutáveis. Deus não mente. Verdadeiro Deus. Sim. Quem quiser falar. Fala. Conforme a palavra de Deus diz. E não conforme diz o homem. Nosso líder. Nosso líder. É Edir Macedo. Você não sabe o que Edir Macedo vos paiou. Vos vendeu. Vocês não sabem. Sabem quem é. Vocês não sabem nada. Eu não disse que nunca. Nunca falei isso antes. Comecei a falar. No ano 2020. Né? Nunca falei dele. Vocês foram vendidos. Vocês estão presos nas cadeias da maçonaria lá. Do Brasil. É associado com a magia negra. Sai do meio deles povo meu. Deus vos abençoe. São duas horas. Que o Senhor seja com vocês. Até aqui. O Senhor nos usou. Domingos Manuel Macula. Muita sabedoria. Aleluia. Paula. Paula. Paula Nanda. Misericórdia. Sim. Santos Bamba. Aleluia. Conceição Gama. Palavras com muito conhecimento de Deus. Todo poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. A nossa obreira aí. A santa obreira de Deus. Domingos de Andrade. Aleluia. Pergunta a obreira aí. O breira também já sofreu. As agruras. Dessa grande Babilônia. Como eu. Toda hora. Carregar. Lixo em casa. Tem que levar vassoura. Tem que levar não sei o que. Tem que levar arreia. Tem que levar não sei o que. O sangue do cordeiro. O enxofre. Vamos dar sal. Vamos dar água. Vamos dar não sei o que. Açúcar. Sempre coisas baratas. Que eles vão comprar. Mas ganham muito mais. Que você não imagina. Olha. Vamos contar a história do relógio. Lá na Lunda. A Olga. Parece que estava lá. A Olga. Estava lá na história do relógio. Né? O homem falou. Já no quem. Não vou falar o nome para não. Falou no rapaz. Epa. O que que tu achas? O que que vamos entregar? Ele levou na mata. O pastor levou o obreiro no quem na mata. Sentaram aí. Não é que foram orar. Mas ele mentiu aí. Vamos fazer deserto. Vamos no monte. Chegaram lá. Sentaram. Dando um capim. Embaixo de uma árvore. E aí. Dá uma ideia. O que que eu vou dar no povo? O que que tu achas? O rapaz disse. Pastor. Relógio. O que? O rapaz. Isso é revelação. Qual é a revelação? Relógio. Quando chegava a 12 horas. O relógio gritava. Marca. Que tem que marcar. Como é? O despertador às 12 horas. Piem. 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 É a hora 12. É a hora da decisão. É a hora não sabe o que. É a hora. E essa hora você tem que orar. Aquela oração de um segundo. Para ir tomar posse. Está ligado. Em nome de Jesus Cristo. Está ligado. Está ligado. E o homem foi no mercado. E foi escolher aqueles reloginhos aí. Baratos. Não sei se de quanto. Comprou uma multidão de relógios. Gente. Você não pode imaginar. Eu vou entregar um elemento. Mas não vou falar. Venha no dia X. Que eu vou falar. Ouviu? Para aqueles. Iram nos céus que não vieram. Ipa. Quarta-feira. Sexta-feira. Eu vou entregar o relógio. Ah. Não falou o nome. Ah. Um elemento. Muito poderoso. E o povo vem na expectativa. De ouvir qual é o elemento. Está a mostrar. O relógio. Esse relógio. Quando entrar na tua casa. Quando ele bater. Doze horas. Ai. Todos os demônios. Todos os maldições da tua casa. Não viram o relógio. E porque não são. Sabe que é um demônio. Que a tua doze horas. Não vai passar. Ai. Esse relógio. Ai. Esse relógio. Ai. Quem levar na casa dele. E o povo. Aqueles escravos aí. Os pecadores. Escravos. Os ignorantes. Ficam na expectativa. Eu. Eu não vou falhar. Eu. Eu disse. Não vou entregar hoje. Já falou. Vou passar a noite. Não consegue nem ficar. Nenhuma hora de oração. Mas mentiu o povo. Vou passar a noite em oração. Consagrar o relógio. Orou. Só. Dois minutos. Metê-lo as mãos. Oh Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabou. Terminou. Mas vai vir mentir. Passei a noite. A consagrar esse relógio. Você não pode imaginar. Estou cheio de som. Estou cheio. Mentira. Ana Madeira. Fala. Profeta. E pensa que o relógio é quanto é? 100 dólares. Ouviu? Quem vai pegar com 100 dólares? E foi o tempo das vacas gordas de Angola. 100 dólares em Angola é o quê? Na altura era nada. Era dinheiro de pôr no bolso para ganhar. Para ir comprar samba pitos das crianças. Não era dinheiro de ir fazer qualquer compras não. Samba pitos. Lá no Brasil chama-se comprar balas. Lá no Brasil chama-se de comprar balas. Está aqui. Se eu to a mentir. Mabel Quiroga. Estive lá com o Mabel. Saí lá muito tempo. Faz tempo. Tu a mentir. O Mabel. Criam expectativas. Publicidade enganosa. Como a chamou Eduardo Santos. Depois o povo pegava o relógio. Olha. São os milhares de dólares. Tirava lá a parte dele. Metendo o bolso. O resto apresentava aí. Ouvis. Trabalharam pelo dinheiro. E hoje agora querem chorar. A dizer que Deus. Deus. Vai fazer justiça. Justiça. Deus já fez justiça. A justiça dele é esse mesmo que está acontecendo aí. Que vocês enganaram o povo. Vocês roubaram as pessoas. Vocês maltrataram. O povo. No mundo inteiro. Mas mais em Angola. Onde tiveram por causa da escravidão. Desse povo. Da ignorância. A história do relógio. Glória a Jesus. O meu povo foi destruído. Porque lhes faltou conhecimento. Hermangarda Antônio. É verdade. Falta de conhecimento. Por isso o povo. E não te esquece. É pena. Tem pessoas que estão a acreditar. Que isso é verdade. E até hoje. Estão a gritar. Nossos templos. Nossos templos. Nossos templos. Estavam a lutar aí. A lutar. A lutar violência. Faltou invadirem as polícias. Cuidado. Se o diabo tiveram vos incitar. Pode ouvir um outro monte de sumé. Essas aqui são embora. Amargurosos do espírito. Um outro monte de sumé. Do Calopeteca. O Norito vai apanhar o avião. Vai fugir. Sim. Está aqui a mamã. A mamã Gama está dizendo. Vão todos na nossa igreja. A salvação. E não vai passar. Não foi a carne que está te revelando. Minha irmã. Eu te falei. Eu falei a todo mundo. Quando eu falei isso. Ainda não era nada. Não tinha nada. Estava mesmo ainda lá no fundo do poço. Não que eu seja alguma coisa hoje. Mas já apareci. Já sou conhecido. Por muitos povos da terra. Todos. A igreja deles é mesmo essa aqui. Ainda o tempo de Deus não chegou. Deixa ainda na glória da lua. Se eles ainda vão chorar pelos templos. Ele é templo. Ele é templo. Vão vir. É pastor. É o povo. Vão vir. Com as malas. Para virem buscar. O Deus. Aleluia. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu Deus. E nosso Deus. Ouviu? Eles são doidos. Sanda rosa. Sim. É pena. Eles sabem quem eles estão a servir. É pena o seu povo. Que pensa que estão a servir a Jesus Cristo. Infelizmente. Agora estão a desmascarar os que saíram. Chamados da reforma. Os seus pecados. Porque eles fizeram. O que eles fizeram. Eles também fizeram. Todos são assim. Mas o povo não entendeu isso. Por que antes não falavam? Por que antes não apareceram? E dizeram. Olha. Essa aqui. É adúltero. Essa aqui. Anda a cobrar não sei o que. Propina. Essa aqui é rebelde. Não. Chamavam deles. Escutou os homens de Deus. Hoje. Agora. Estão a revelar os pecados. Que faziam isso e aquilo. Se fosse um povo inteligente. Mas. A cegueira espiritual é terrível. Tempos quando chegarem. Vão entender isso. Agora ainda não. Podiam dizer. Então. Mas. Antes eram benfeitores. Foram levantados até bispo. Para ser levantado a bispo. Significa. Deu frutos. Como é que hoje você está a dizer que eles eram assim? E você também é assim. Mas o povo não pode entender isso. Alguém está a dizer. Fala da igreja luterana. Qual é a igreja luterana? Igreja luterana? Você está. Existe igreja luterana. Só o nome é igreja luterana. Se você achou o nome. Já é um erro. Não existe igreja do homem. O dono da igreja é Jesus. Só tem que ser igreja de Jesus. Não é luterana. Aquele luterana tem qual igreja? Nem eu posso aparecer e dizer. Igreja Marcelino Mário Bento. Como me chamou meu pai. Pão e vinho. A igreja é de Jesus. João Batista é o amigo de Jesus. Negou. E ele disse assim. Aquele que tem a esposa é o esposo. Eu somente sou o amigo do esposo. Eu lhe assisto. E lhe sirvo. E ouço a sua voz. E me alegro com a sua voz. Como é que pode? Alguém vai dizer. Igreja luterana. Se for uma pessoa espiritual. Já vai ver que é uma igreja do homem. Que não é de Jesus. Porque o nome. Já vos falei. Determina o que é aquela organização. O que é aquela pessoa. O nome. Por isso os israelitas. Não davam o nome para o dar. Como se dá hoje entre os gentios. Os nomes tinham significado. E ninguém amaldiçoava o filho dele. Hoje você vai encontrar o filho sozinho. Dizer ninguém. O filho. O nome dele que é a miséria. Até outros lhe dão o nome. Estava falando com uma irmã aí. Chamada Libra. Eu falei. Não aceita mais alguém que te chama de Libra. Está ouvindo? Como é que pode esse teu pai vai te dar o nome de dinheiro? Libra. Os filhos dão o nome de quem? Dos clubes de futebol. Dos famosos. Fizeram pacto com o diabo. Aquele nome recebeu no nome de Satanás. Ai, meu nome. Ai, porque não sei o que. É Barcelona. Meu nome é Benfica. Faça isso. Então, igreja luterana. Igreja de Lúter. Na verdade, Lúter. Igual o que fizeram com a Maria. Igreja Mariana. Você não sabia que a Igreja Católica é a Igreja Mariana? Igreja da Maria. Quem te disse que a Maria tem igreja? E Maria está no céu. Lúter foi para o céu. Os pecadores aqui, é igual a essa seta aí, essa religião diabólica aí, do William Braham. Você encontra a fotografia do William Braham no altar. E o povo só anda com os livros do... Nem livro escreveu, coitado. As mensagens que foram escritas. Quando vão pregar, abrem a Bíblia, fecham e tudo o que ele vai falar é o que está no livro do Luque, do William Braham. Só com vergonha que eles andam com a Bíblia. Parece toquistas. Os toquistas andam com a Bíblia, mas porém, eles não falam de Jesus. Eles tudo inverteram. Simão Toco. Toco. Os judeus são os angolanos. Os bacongos são os judeus. Os africanos. Nova Jerusalém, Camba. Ouviu? Quer dizer que cada um faz o que ele quiser. Mas tem lá uma multidão. Até doutoros a seguir isso. Meu amigo é doutor. Meu colega de escola é doutor. Diretor de uma escola. E se ele vai ver, ele vai dizer que ele está a falar de mim. Doutor Pedro. O doutor Pedro. Lá de Magogola. Meu conterano. Seu damos juntos. E... Estou com isto. Nenhum seu doutoramento conseguiu ver que o Afonso Nunes está a manipular. Bruxeria é terrível. Bruxeria tira o doutor lá na cidade e vai bombecar. Bombou. Ou então mandioca. Na mata. Porque ele fica capturado. Hum? Como fez o Sabemi. Sabemi tirou os estudantes lá na América e eles levou na mata. Porque as promessas que ele lhes dava, associadas com o pacto dele, as pessoas acreditavam. Isso que está a acontecer em todas as religiões satânicas. Seus líderes têm pacto e eles, por isso, não podem entender a verdade. Porque eles são presos. Satanás colocou cola nos seus olhos. Eles são cegos. Georgina Vaz. Pai do Senhor, apóstolo das nações. Sim. Saurinho em chama. Georgina também era candidata. Evangelizava. Mas na altura da Georgina até tinha ainda. Quem é graça. Denise Madureira. Pelos frutos se conhece as obras. Claramente. Mas quem? Sabedoria do Alto. Ana Madeira. Maelza Xavier. Vamos dar link. Muito forte. Glória a Deus. Eu tenho que terminar. Então, amanhã, sábado, eu vou estar na igreja. Pessoalmente. Presencialmente. Você que está em Luanda. Apareça. Para eles ouvir. E receberes a palavra de Deus. E também. Estaremos ministrando curas aos enfermos. E libertação aos cativos. Vamos anunciar a salvação. Vamos ministrar cura. E vamos libertar os cativos. Como oração for. Oração de fé. E tenho a certeza. Você que vier chorando. Vai voltar a rir. Pode vir. Com a tua dor. O Senhor vai te curar amanhã. Ele já está à espera de você. Ah. A unção da cura se move. Glória a Jesus. Você que está a nos assistir aqui. Quer no Facebook. Como no YouTube. Você não pode imaginar como Deus está a operar. Se tiveres a entrar nos grupos do WhatsApp. Você até vai ficar enfadado dos testemunhos. Talvez. Há pessoas que já estão enfadadas. Já não vejam mais. Ou então vejam. Mas vejam. Depois apagam. Como é que se diz? Não saturar o telefone. É muito testemunho. De todas as nações. Do Moçambique. Do Brasil. Das Europas. Estados Unidos. Da América. Sim. Angola. É incrível. Na Rússia. Europa toda. Tem testemunho. Glória a Jesus. Até na Romênia. Hã? Com a dona irmã Laza. E seu romeno. É muito testemunho. O romeno tinha apanhado o coronavírus. E ele gritava lá. Dizia. Amor. 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 Liga para o apóstolo. Manda mensagem. Não estou a aguentar mais. Amor. Será que é a irmã? Catarina que mandou essa mensagem aí. Catarina Laza. A esposa do senhor Laza. O romeno. Ouviu? E ele mandou apóstolo. Eu e o meu marido. Nosso filho estamos infetados. E o meu marido está gemendo aí. Está sofrendo. Quer dizer. O marido já estava a entrar no estado crítico. E a mensagem caiu. Glória a Deus. E o homem foi curado. A mulher também e o filho. Tem um general. Não vou falar o nome. É a terceira vez. Que ele vai fazer o teste. De coronavírus. A doutora lá. Não está a acreditar. Foi lá a primeira vez. Positivo. Oramos. Foi lá a segunda vez. É se quiser a quarta. Foi lá a segunda. Negativo. Terceira. Negativo. O homem disse. Não. Ah senhora. Alguma coisa está errada. O senhor fica em casa. Não sai. Tem que fazer a terceira vez. Terceira. Do negativo. E ele diz. Poxa. Eu falei. Vai lá. Para confundir a sabedoria. Dos homens. A doutora tem que ficar confundida. E amanhã ele vai voltar lá. E eu já lhe falei. Você vai sair negativo mesmo. Não aceita mais. Isso é brincadeira. Estão vendo? Por que que quando uma médica não está que irritar? Porque é impossível. Como é que sai positivo e agora sai negativo? Nem teve tempo para fazer o quê? Com aquelas medidas aí. E o contratamento. É incrível. Quando Deus quiser ele faz. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje mesmo me mandaram uma mensagem. Só que a Maria Seguel não me falou. Se isso é em Angola ou em Portugal. Ou no Brasil. Ou em Moçambique. Não sei. Mas falam português. Uma congregação da igreja católica. Todos os padres. Irmãos. Não sei o quê. E muita gente está com coronavírus. Alguém mandou uma mensagem. Dizendo. Vamos fazer um milhão de ave maria. Vamos ajudar os nossos padres. O padre fulano está no estado de coma. O padre fulano está gemendo. O padre fulano ontem caiu no altar. O padre fulano. O irmão fulano. É muita gente. E ele disse. Manda isso no mundo. Manda. Manda. Tem que rezar uma ave maria. Tem que dar um milhão de ave maria. Para curar eles. E a irmã. Seguel mandou o apóstolo. A Seguel. Olha. O juízo de Deus. Olha o machado como está a cortar. Olha. Como ele está a confiar. Em ave maria. Olha o que eu lhe respondi. Podem fazer um milhão de ave marias. Não vão ficar curados. Se eles me contactarem. Essa mensagem eu recebi. Eu não vou. Vou a o quê? Se eles estão a pedir ave maria. Bem falou o batista o pastor. Quando a cunhada dele estava no hospital. Para dar luz. O pastor dele passou lá noite. A gritar. Queima. 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 Noite no hospital. Nós não precisamos ir no hospital. Passar noite. O rezo. 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 Nada. Estava aquelas gravidezes. Que os médicos dizem. Isso aqui é complicado. Isso aqui. O homem não orou nada. E eles pediram. A mãe. Estava lá no hospital. Pediu. Não. Liga aí no vosso pastor. Para mandar uma oração agora aqui. A esposa queria. Não. Eles não vão glorificar a Deus. O pastor deve estar lá. Fazer oração. Se o homem de Deus orar. Ele vai dar luz. E vão dizer. Que é a vigília do pastor. Deixa ainda ir no extremo. No extremo. No dia seguinte. Parece já tardinho à noite. O pastor já foi dormir. Em casa. Cansado. Da vigília. Agora entrei em ação. O batista agora. Autorizou. Liguem para ele. Ligaram. Olha. Estamos aqui. Desde ontem. Ok. Olha. Você falou. Criança. Vira agora. Na hora. Quando acabamos de orar. Está vir alguém lá dentro. A dizer. Epa. Acabou de dar luz agora. E eles dizem. Qual é a diferença? O outro passou a noite. Sim. Os padres. Estavam a mandar. Essa irmã. Não sei se. Esse indivíduo. Mandou um milhão de reza de ave maria. Para ajudar. Não sei mais de quantos padres infetados. Coitado dos padres. E eu falei. Eu falei na Maria Saqueli. É essa pandemia e outras consequências que vamos apresentar no mundo. Até que o mundo vai reconhecer que tem um que tira o coronavírus no corpo das pessoas. Ainda não. Estão a fingir que não sabem. Vai chegar o momento que eles vão se aperceber. Ou vão buscar o socorro do alto. Eu falei. Dez. Fazem as rezas. Um milhão deles. Pode fazer um bilhão de. Somos sete bilhões. Menos você que está me ouvindo. Que não faria isso. Se os evangélicos já estão a chamar a igreja católica de irmãos. Os irmãos. Os nossos irmãos. Fazem o comunismo mundial. Vamos rezar. Pelos nossos padres. Irmãos. Não vai passar. Mas se eles me contactarem. Uma só palavra. Só vou falar. Cura. Não vou falar receba com a sua. Cura. E ele ao vivo vai falar. Mas não falou nada. Não rezou. Quando assustar. Vá respirar bem. Cura. Ou então. Jesus. Mas como eles são incrédulos. Se eles me mandarem. Vou lhes mandar dar três banhos. Três chuveiradas. Até seis não. Sete. Vão tomar banho sete vezes. Se você quer ficar curado. Aleluia. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou entre nós. Olga. Como a gente foi enganado. Eu vi o obreiro a Olga. Agora é a obreira da salvação de todas as nações. Quando a igreja chegar na França. Olga. Você vai ser a primeira obreira. A servir na casa do Senhor. Glória a Deus. O domingo. Começa a igreja. Da salvação de todas as nações. Sim. Com o pastor Júlio. Já dei o número. Eu creio que a minha esposa também já meteu. Tem uma mensagem aí. Pode achar o número. Liga para esse pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Também já começou a igreja na Alemanha. Quer dizer que tem dois movimentos na Alemanha. Tem a Nova. E tem nessa cidade onde está a mana Teté e a mana Luisa. Com o pastor. Com o irmão. A carga de Deus na terra. Que era chamada a terra de Hitler. Agora vai ser chamada a terra de Jesus Cristo. Sim. Onde nasceu o grande revolucionário. Louvado não é revolucionário da política. O grande revolucionário que fez a revolução na igreja católica. Uma parte. A igreja católica como se fosse ferida uma parte. E arrastou uma multidão para o céu. Martinho Luthor. E hoje agora está a igreja luterina. Igreja da maçonaria. Ouviu você que me perguntou? Igreja do diabo. Deus abençoe todos vocês. Ouviu? Marlene que assola. Ora era a porta do céu. Agora é a porta do inferno. É assim como o diabo transtorna os seres humanos. Como pode Adão se tornar servo de Satanás? Viu? Como pode Saúl que recebeu o azeite ir para o inferno? Clé de Brito. Clé de Brito. Eu continuo vendo sua cruz na testa. Sim. É uma coisa natural e agora. Já não espanta mais ninguém. No princípio as pessoas ficavam espantadas e questionavam. Meu Deus. Uns já tinham receita de falar. Vão me dizer que estou com problema de mente. Rui Vaz. Ouviste? Pastor Rui. Aí Benguela. Sim. Glória a Jesus. Muitas almas. Muitas almas estão se convertendo aí. Deus está fazendo uma grande obra aí. O Ministério de Visitas está em ação aí. O homem visitando as famílias. E as famílias estão acordadas a dizerem. Nunca ouvimos isso. Ouviste, povo da terra. Ana Madeira. Paula Nanda. É verdade. Luzelene Soares. Eu creio. Ei, meu Deus. Sofia Xambala. Paula. Amém. Luzelene. É verdade. Filipe Vita. É a serpente. Cuja cabeça já foi cortada. Mas o corpo ainda está a mexer. Infelizmente. E o povo cego está a pensar que a serpente está viva. Afinal, já está morta. Ana Teixeira Lorena. Aleluia. Sim. Rui Vaz. Sim. Ouvimos. Neuza Felizardo. Misericórdia. Virgina Borges. Estamos ouvindo o meu apóstolo. Sim. Quinta-feira. Quinta-feira eu terei entrevista com... Como é que chama a TESC aí? Sou. Vou entrevistar num site aí. Não sei se é televisão. Num canal. Digital. Platine Lining. Ok. Quinta-feira. Depois vamos dar a hora. Eles ainda não... Já deram o dia. Mas estamos em negociar a hora. Então eu vou estar lá e olha o tema. O estado das igrejas evangélicas em Angola. É isso que eu gosto de falar. Sim. Eles vão ouvir isso tudo. João Cardoso é muita unção, muita sabedoria, muita revelação. Ouviste, Luz Lene? Glória a Deus. Edson. Tenho que terminar já, tá? Vocês fiquem na paz. Você que está doente. Para que fique sabido que o Senhor me deu autoridade sobre as doenças na terra. Porque Ele me deu as folhas da árvore da vida. Você vai confessar. Você vai confessar o nome de Jesus três vezes. Em voz alta. O teu vizinho tem que ouvir isso e você vai ficar curado. Um, dois, três. Já. Jesus. 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 Procura agora a dor. Procura. Sim. Alguém fez por alguém. Também já foi visitado. Se não fizeste, faça-o. Agora. Por alguém. Jesus. 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 Agora liga para Ele. E pergunta a Ele. Como estás? Vai te falar alguma coisa. Agora mesmo senti alguma coisa diferente. E diz assim. É um som da cura que visitou você. É o poder do Espírito. É a fortaleza do alto para romper as cadeias e tirar os prisioneiros. Oh, aleluia. Deus abençoe. Sábado. Vou repetir. Estarei na igreja amanhã às dez horas. Pregando a verdade e ministrando cura e libertação. Vem e vê com os teus olhos. Venha e vê. E domingo temos as nossas reuniões às oito horas e às dez. Temos reuniões no Mato Grosso, em Alto Garça. Já tem igreja no Ceará. Tem igreja no São Paulo. Tem igreja. Precisamos ver a localização e endereço para dar também aqui. Viu, Rodolfo? Para dar os endereços às ruas. Tem muita gente no Brasil que está me perguntando. Não tem igreja aqui. A tua igreja não tem. Eles me dizem assim. Não tem tua igreja aqui. Já tem igreja no Ceará. Tem igreja no São Paulo. Tem. Não sei se Minas Gerais também. Alguma coisa. É muito. A igreja está a crescer. Na Alemanha. Já tem. Inglaterra também vai ter. Custa que custar. Nem que vou mandar lá. Se não está aparecendo alguém para condições. Vamos fazer tudo para mandar alguém. Aleluia. Digno Cordeiro. Revela, Pai. Sim, Moussa. José Augusto. Osana Maranata. O povo está alegre. Sim. A rádio 91.9. Rádio Sufala. Na cidade de Berra. Tem programação. Sim. Domingo. Quarta. Sexta-feira. Glória a Deus. Vocês que estão em Moçambique. Oitam. A mensagem da salvação. Vai passar também lá testemunhos domingo. Domingo. Só vai passar testemunhos. Glória a Deus. Das coisas que Deus está fazendo na terra. E para fazer anúncios também das igrejas lá de Moçambique. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra já começou a estar cheia da glória dele. Essa é a revelação do alto. A Maria Domingos. Se que é ele que me mandou. A dor do que? A ruína dos padres. O padre caiu no altar com o coronavírus. Agora imagine. Se caiu no altar. Enfeitou também os outros aí que estavam lá no átrio. Como é que o padre vai e diz que o homem de Deus corona o vírus no altar. Caiu. E os outros todos estão no estado de coma. Diz a ele que conhece quem. Mas eu sei que essa é a mensagem que passa só aí nas redes sociais. Se você conhecer quem é ele. Manda. Diz assim. Fala a ele. Eu conheço alguém que pode curar os padres. Fala assim. Se eles querem curar. Então vão aceitar. Se não. Já era. Aleluia. Glória a Deus. Estamos juntos. Fique na paz. Deus abençoe você. Aí os que estão também no Facebook. Deus abençoe. O irmão. Kevin. Simão. Janira. Evaristo. Magalhães. Manuel Francisco. Marlene. Isabel Luiz. É muita gente nas duas páginas. Ou nas duas redes. É incrível o que está acontecendo na terra. Glória a Deus. Pai do Senhor todos. Estaremos juntos. Amanhã na igreja. E domingo também. Depois do culto aqui. Às 20 horas. Às 20 horas. Estaremos aqui. Para ministrar a palavra. E todos os pastores da igreja da salvação de todas as nações. Em todas as nações. Terça-feira. Às 22 horas. Vamos ter uma reunião. Através do Zoom. Então ativa já o Zoom. Você que não tem. Cria já as condições. Porque essa vai ser a reunião mais forte e poderosa que você já viu. Aí onde já vou mostrar as coisas. Até então foi sua apresentação. Apresentação. Mostrei a igreja. Nos conhecemos ontem. Mais terça. Agora vocês vão aprender com Deus. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês.